Bom dia a todas e todos. Nós vamos dar início à nossa atividade, à nossa mesa redonda sobre as direitas e o golpe no Brasil. Eu quero iniciar, em nome da Fundação Perseu Abramo, agradecendo a presença daqueles que nos acompanham aqui neste auditório e também a audiência daqueles que nos acompanham, seja pela TVFPA, pelo site da Fundação Perseu Abramo, seja pela página nacional do PT. Quero dizer que este debate se insere, na verdade, em uma iniciativa mais ampla da Fundação Perseu Abramo, um projeto que se iniciou no ano passado e que teve como seu primeiro resultado a produção deste livro, Direita a Volver, que muitos de vocês já conhecem, e que representou um esforço muito importante na compreensão e na análise sobre as direitas no Brasil, sempre refletindo sobre esse fenômeno e pensando em contrapartida com aquilo que acontece na região, América Latina, Caribe e no mundo. A ideia de estudar as direitas nasceu de duas preocupações. A primeira é que, em realidade, se constata que este é um fenômeno pouco estudado no Brasil. É interessante porque é muito mais fácil encontrar análises, radiografias, mapeamento sobre a esquerda no Brasil e muito menos trabalhos que se debruçaram na compreensão das direitas do país. E, de outra parte, a emergência em discutir o tema tinha a ver com o momento político também, porque se ampliava, em vários meios, a percepção de que a direita havia saído do armário, para usar uma expressão que acabou se notabilizando. E ela é uma boa expressão porque há grandes dúvidas sobre os que estudam o fenômeno, sobre os que avaliam o fenômeno, sobre se, de fato, o pensamento de esquerda, se o pensamento de esquerda, os valores de esquerda no país estão, na verdade, avançando, se eles estão se ampliando, se eles são maiores hoje do que já foram no passado. No entanto, parece indiscutível que, de fato, este pensamento de esquerda, essas ideias de esquerda e esses valores de esquerda, como nunca num período mais recente, eles têm vindo a público, e têm vindo a público sem véu, têm vindo a público de uma forma muito direta, revelando toda a sua característica racista, machista, homofóbica, sem pudor. Não. Sim, desculpa, o que foi que eu... Não, nós estamos falando das... Desculpa, se eu usei... Então, vamos rebobinar aqui a fita. Eu estou me referindo... Não, eu estou me referindo desde o começo ao pensamento de direita. Estou me referindo ao livro de direita. Não sei em que momento que eu inverti as bolas. Mas vamos retomar aqui. Bom, então, voltando. Nossa preocupação era estudar a direita. Primeiro, porque havia poucos estudos sobre isso, e, como eu disse, existe muito mais mapeamento sobre a esquerda, e, portanto, era necessário conhecer esse fenômeno. E, em segundo lugar, porque havia uma ideia clara de que a direita saiu do armário. Como eu disse, a expressão é boa, porque, independentemente de uma medição possível sobre se o pensamento de direita avançou ou não no país, se ele é maior do que ele era há 10 anos, se, de fato, as pessoas se tornaram mais conservadoras ou não, independentemente disso, é indiscutível que essas ideias e esses valores de direita têm ganhado divulgação, disseminação, amplificação e voz ativa na sociedade brasileira. E, portanto, os riscos... Podemos resumir essa ideia na tese de que, sem dúvida, há um avanço político e social de tais ideias, de tais valores, com todas as consequências negativas disso a que me referia. Então, a homofobia, o racismo, o machismo, etc. Então, por essas duas razões, fenômeno pouco estudado, necessário conhecer a direita e necessidade emergente de conhecê-la, porque sua força política e social aumenta neste momento, é que a Fundação, desde o ano passado, resolveu não só publicar o livro, como instituir uma linha de pesquisa a respeito da questão. Bom, portanto, esta atividade, que se insere em um seminário mais amplo, que nós iniciamos ontem, foi pensada, vem sendo pensada desde o ano passado, como um trabalho mais permanente da Fundação. mas quis o destino que realizássemos esse seminário justamente neste momento da história do país, em que aquilo que discutíamos sobre esse crescimento, esse avanço, talvez não crescimento, mas certamente avanço político e social da direita, nesse momento gera uma consequência gravíssima para o país, para a democracia, para os direitos sociais, que é o golpe que está sendo implementado justamente neste momento, que está em curso exatamente neste momento. Portanto, ao tratar do tema, nesta atividade, nós não poderíamos deixar de fazê-lo em associação com esta questão do momento, que se relaciona diretamente com o que discutíamos anteriormente. Portanto, o objetivo desta mesa, para além de realizar um lançamento público aqui em São Paulo, isso já foi feito em Porto Alegre, mas um lançamento público deste livro é também discutir a correlação entre esse fenômeno da emergência da direita ou da reemergência das direitas no país e do golpe, da tentativa de golpe que está em curso neste momento. Para realizar esse debate, nós contaremos aqui na mesa, e eu já quero, ao anunciar, chamá-los, para vir aqui conosco, quero convidar um dos organizadores do livro, que é o professor Sebastião Velasco e Cruz, que junto com o André Kaisel, que está aqui também, pode ver se vai ver. E com o Gustavo Kodas, que não está aqui agora, mas deve chegar mais tarde, tiveram esse... Esse foi um trabalho difícil, porque o livro foi produzido em um mês, não é? Então, foi um trabalho difícil, bastante meritório, porque eles conseguiram reunir, depois o Sebastião falará melhor sobre o livro, mas eles conseguiram, em pouco tempo, reunir ensaios amplos, plurais, abordando diversas facetas deste fenômeno, e eu creio que nós podemos dizer, de fato, que este livro já é um marco importante no debate sobre o tema no país. Então, peço a vocês aplausos, agora podem aplaudir. E, para debater com o Sebastião, nós contaremos com a presença da Laura Caprilhone, que é jornalista integrante da rede Jornalistas Livres, que merece nosso aplauso, não só pela presença, mas também pelo trabalho muito importante que vem realizando nesse momento político difícil. Quero chamar também para compor a mesa a Walter Pomar, que é historiador e professor da Universidade Federal do ABC, professor do curso de Relações Internacionais. E temos também dois convidados internacionais, dois argentinos. Então, eu quero chamar para a mesa o nosso companheiro Homero Rodolfo Saltalamacchia, cientista político, professor da Universidade Nacional 3 de fevereiro. E chamo também Ernesto Borroslavski, historiador, professor da Universidade Nacional de General Sarmiento, também da Argentina. Então, a ideia é que nós iniciemos com as palavras do Sebastião, que tanto nos apresentará o livro, como também falará um pouco sobre o tema em questão, as direitas e o golpe no Brasil. E, a partir da fala dele, nós distribuiremos aqui a palavra entre os debatedores, e depois, evidentemente, abriremos para o diálogo com os presentes. Então, é isso. Muito obrigada. Reitero os agradecimentos, principalmente aos nossos convidados. Sebastião. Bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma grande satisfação estar aqui apresentando esse trabalho e falando desse tema, não é o tema do momento, o tema dramático, desse momento crucial na vida brasileira. Eu agradeço as palavras da Iola na introdução da mesa e a apresentação que fez do meu papel nessa atividade. e queria dizer uma palavra a respeito do papel peculiar que eu tenho nesse debate. Porque, como a Iola disse, eu aqui estou apresentando um livro que saiu em novembro do ano passado, mas não mereceu, não teve aqui em São Paulo um lançamento formal, como teve em outros lugares. Então, eu tenho que falar do livro e falar do livro é falar do passado. Uma experiência, enfim, entusiasmante e bem-sucedida, mas uma experiência passada. Agora, estamos fazendo isso neste momento dramático, o tema da mesa é o golpe, as direitas e o golpe, e isso me remete ao presente e ao futuro. Então, eu tenho que dividir a minha exposição entre essas duas dimensões e tenho que ficar naquela situação da figura mitológica grega, que tinha uma face voltada para o futuro e outra para o passado. Eu vou, enfim, tentar fazer isso de forma relativamente organizada, no tempo que eu tenho, que não é tanto assim, mas antes de dizer qualquer coisa a respeito dos dois temas, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho de um documento, e eu não vou comentar esse trecho, eu vou pedir que vocês simplesmente guardem na memória, assim como a gente guarda um, enfim, uma notícia, um comunicado qualquer, num quadro mural, para fazer uso dele depois. O texto começa assim. A Operação Lava Jato, da Polícia Federal, revelou a existência de uma possível organização criminosa, envolvendo empreiteiras e empresas estatais na prestação de serviços de infraestrutura no país. Os prejuízos gerados por essa organização têm várias dimensões. No campo econômico, são realizadas obras desnecessárias ou de menor prioridade. As obras se tornam caras e de baixa qualidade, oneram o contribuinte e imperam a produtividade e o crescimento econômico. No campo jurídico e institucional, há o espraiamento da corrupção que, por muitos anos, impune, enfraquece o Estado de Direito. Na dimensão política, há o abalo à democracia representativa em função do envolvimento de grande número de detentores de mandatos eletivos. O presente estudo tem por objetivo chamar a atenção para o fato de que a crise instaurada pelas revelações da Operação Lava Jato, abre importante oportunidade de aperfeiçoamento institucional e de ganhos econômicos para o país. Ela revela que o controle do mercado de serviços de engenharia e projetos por grandes empresas nacionais é nocivo ao país. A crise torna politicamente factível a abertura desse mercado a participação de empresas estrangeiras. Esse texto foi escrito por um senhor de nome Marcos Mendes, consultor do... Enfim, num texto chamado Restrições Legais, Abertura do Mercado Brasileiro de Projetos e Serviços de Engenharia, texto para discussão, número 171, Núcleo de Estudos e Pesquisas, Consultoria Legislativa, Senado Federal, março de 2015. Dito isso, vamos à exposição propriamente dita. Não caberia, não faria nenhum sentido expor o texto desse livro aqui para essa audiência ou para a audiência que está nos ouvindo através das transmissões mencionadas, até mesmo porque não há uma coisa a expor. Nós não estamos falando de um livro ou de um artigo que poderia, ou cujo argumento poderia ser sintetizado em alguns minutos. Nós temos um livro que é uma coletânea que reúne 14 artigos abordando o tema da direita e das direitas sob perspectivas as mais diferentes. Expor o livro seria o quê? Expor cada um dos artigos seria não só impossível, como absolutamente ocioso faria apenas o ouvinte dormir, entediado. Então, a maneira de expor ou dizer alguma coisa a respeito desse livro não é fazer a exposição dos argumentos de cada um dos artigos, cada um dos artigos tem um núcleo argumentativo próprio, mas dizer algumas coisas a respeito das circunstâncias que assistiram à produção dessa obra e dizer alguma coisa a respeito das ideias norteadoras da concepção desse livro. Bom, em relação às a primeira coisa já foi mencionada, esse livro surgiu de uma preocupação política, o convite para a produção dele ocorreu num momento simbólico, no dia 1º de maio, numa manifestação de 1º de maio e estava presente no convite e na resposta ao convite a clara percepção da urgência, da necessidade de um trabalho sobre esse tema e com essas características. Essas características quer dizer um livro de intervenção, um livro que municiasse os leitores, leitores, ativistas, militantes, pessoas interessadas em política e pessoas comprometidas com a democracia no Brasil. Mas, não de uma forma, então, uma intervenção dirigida a esse público, uma obra com claro sentido prático, ou seja, não se tratava de fazer um trabalho acadêmico que se justificasse pura e simplesmente pelo conteúdo intelectual que eventualmente pudesse encerrar. Mas, tampouco, um trabalho de agitação e de propaganda porque nós todos, militantes, intelectuais, analistas, estamos confrontados com um fenômeno novo, não a direita, a direita não é nova, mas o aparecimento da direita com as características que ele se apresenta no Brasil. Depois de 30 ou 40 anos em que a norma, a mantra, o mantra no Brasil, não apenas no Brasil, para a direita, foi dizer que ela não existe, que ela não é, que ela é de centro, a direita era algo. Então, há o fenômeno de uma força política ou grupos que, ideológico e politicamente orientados que assumem explicitamente a sua condição de grupos e movimentos de direita, como o movimento em direita Brasil, que há um mês ou dois meses atrás estava pagando pessoas para esculachar, enfim, insultar o ex-ministro Ciro Gomes em Fortaleza. Então, esse é um fato novo na política nacional e isso nos produz perplexidade. Então, o nosso livro não era um livro, não poderia ser um livro de agitação de propaganda que pressupõe respostas, mas teria que ser um espaço de reflexão, abertura de caminhos novos. Então, é essa dupla dimensão que nós procuramos contemplar nesse livro. Bom, essa é a primeira observação que eu queria dizer a respeito do livro. é a segunda tem a ver com as ideias norteadoras. Estava muito claro para nós desde o início que não se tratava de olhar para esse fenômeno novo naquilo que ele tinha mais evidente, ou seja, naquilo que ele tinha de mais é patentemente novedoso. O surgimento de grupos assim, o tipo de expressão política, as manifestações ruidosas, os panelaços, isso, o panelaço não é uma coisa da nossa tradição política, não tivemos isso na campanha das diretas, então tem um conjunto de elementos que estão na primeira página do jornal normalmente associados a grupos que, enfim, aparecem na nossa política, no nosso sistema político, na vida política nacional recentemente e na periferia dela. Nós, desde o início, tínhamos a clara noção de que era preciso fugir da armadilha do novo, do auto-evidente e interrogar esse objeto numa perspectiva diferente, lançando o olhar primeiro para a política brasileira numa perspectiva de longo prazo e fixando o olhar nos elementos estruturantes das relações políticas no Brasil. E é por isso que nós trouxemos para o, digamos assim, para o cerne do livro objetos que não aparecem com tanta frequência na literatura sobre que parca no Brasil e fora do Brasil na América Latina sobre a direita. Um capítulo sobre o judiciário, o judiciário, o ministério público, o judiciário em sentido amplo nos pareceu absolutamente fundamental contemplar a organização do livro. A outra coisa, a mídia. A mídia, a televisão, cujo papel é de todos muito conhecido. Os partidos políticos, obviamente, os centros de pensamento, as usinas de pensamento, think tanks, eram uma outra coisa que não poderíamos desconhecer, precisaríamos explorar e fazendo isso com a atenção para a natureza internacional das redes, nos quais os think tanks, as usinas de pensamento, formação ideológica no Brasil têm as redes internacionais e particularmente americanas, mas não apenas americanas. Há também vinculação muito importante com a Espanha e assim por diante, e outros países da América Latina. A direita, no Brasil, não é um fenômeno isolado, é parte de uma nebulosa que existe na região e que transcende de muito a região. Então, essa é a... Nós deixamos de falar de muitas coisas. Ah, é importante mencionar também a presença importante de certos segmentos, digamos assim, do protestantismo, enfim, as igrejas, confissões evangélicas e a política, e a política de direita, a agenda securitária, de segurança, enfim, há os famosos BBB, B1, B2 e B3, a bancada do boi, a bancada da bíblia e a bancada da bola, da bala, da bala, não é da bola, é da bala. Ah, agora tem da bola, mas aí eu não sei se eu colocaria aqui, junto com as três, num trabalho sobre a direita. Agora, aí já há uma lacuna, não falamos da bancada do boi, é uma das lacunas, são muitas as lacunas, eu não vou me estender sobre elas. Eu queria terminar a, digamos assim, as referências a respeito do livro, fazendo um rápido comentário a respeito do título, porque, vejam, quando eu falo das bancadas, quando eu falo da mídia, do judiciário, quando eu falo dos think tanks, que quase todos eles são autoproclamados liberais ou libertários, melhor dizendo, libertarianos, nós estamos claramente indicando que este é um objeto plural, que nós não temos uma direita, temos direitas diferentes e não há nada do ponto de vista, por exemplo, da agenda fundamental para a bancada da Bíblia, que é a agenda de família que os aproxime, os membros dessa bancada, dos jovens libertarianos que cantam hinos à liberdade individual, tomam os indivíduos e o corpo dos indivíduos como propriedade inalienável, ou seja, é propriedade, é o objeto no qual o proprietário faz o que ele quiser, inclusive amor, amor livre, aborto, enfim, isto é algo inerente ao discurso, ainda que eles procurem, digamos assim, minimizar ou, digamos assim, não dar maior proeminência para evitar discussões politicamente inconvenientes nesse ou naquele lugar, é inerente ao discurso deles, os libertarianos nos Estados Unidos são defensores da maconha, enfim, então, são objetos, são animais diferentes, e no entanto, o livro tem como título o singular, direita vou ver, direita vou ver, ontem nós conversamos sobre isso e eu não, não me ocorreu, Ernesto, a resposta, não a resposta, a resposta verdadeira e digamos assim, fundamental, que é a seguinte, o título não foi, obviamente, levou em conta o impacto que ele poderia produzir no público, tem essa dimensão, mas, fundamentalmente, a escolha por esse título foi a escolha de um título não, enfim, não descritivo, não se tratou de falar o que que o livro é, mas, trazer no título um, o equivalente a um comando, esquerda, direita, vou ver, direita, vou ver, é um comando militar, todos nós, ou poucos de nós, tivemos no exército, mas já tivemos na escola e fizemos marcha unida, e você tem direita, meia volta, vou ver, direita, vou ver, alto, e descansar, são os quatro comandos que produzem nos comandados comportamentos repetitivos e previstos e a marcha unida acontece. Esse é o sentido, o Brasil está recebendo com neste momento um comando, direita, a direita, vou ver, significa virar para um determinado lado, para uma determinada direção e caminhar neste sentido. Essa, digamos assim, metáfora é a que se expressa no título do livro. Isto me leva ao tema do nosso, enfim, ao segundo tema do nosso encontro, o golpe. Porque a tradução no Brasil de hoje deste comando, direita, vou ver, é o golpe, é fora de uma, é a prisão do Lula para alguns mais rigorosos ou mais exaltados, a destruição física do Lula, a destruição institucional do seu partido, a cassação de seu registro. Então, o golpe é isto. Muito bem. Então, eu tenho que falar do golpe e o meu tempo é muito pequeno. quanto eu tenho ainda? Dez. Então, eu tenho pouco tempo porque o golpe é uma coisa muito grande e eu vou falar algumas, fazer algumas observações curtas a respeito dele. A primeira é que eu mencionei o que era o golpe, mas essa é uma forma epigramática de falar do golpe, apontar os seus alvos. O golpe é uma ação política, uma ação política, um conjunto de ações que não se auto explicam, não se contém em si mesmo. Remover Dilma, o chefe da presidência da república, caçar os direitos políticos do Lula, prendê-lo, eliminá-lo. cada uma dessas coisas, dissolver o PT, cada uma dessas coisas remete à pergunta sem a qual nada disso faz sentido. Para quê? Porque não gostamos da Dilma, ela é muito mal-humorada, é incompetente, antipática, enfim, remover o Lula porque, enfim, ele não fala português adequado, porque ele tem uma voz rouca que nos incomoda, o PT, por quê? É um partido de pessoas que não andam elegantemente, não usam gravata, não, não é por isso. E a resposta a essa pergunta, que é a pergunta fundamental, que é a pergunta sobre o objetivo do golpe. O golpe não é nada, se é abstraído o objetivo, é algo para alguma coisa. Essa pergunta, para que o golpe, os golpistas nos deram. Nos deram no ano passado, mas para o final do ano passado, num documento através do qual estes golpistas que estão à frente da operação neste momento, neste momento, ou seja, o grupo do PMDB nucleado em torno do vice-presidente Michel Temer, produziu, no final do ano passado, um documento programático que disse, não para nós, não foi endereçado a nós, disse para aqueles a quem eles pretendem servir, a que eles vieram. É o documento, uma ponte para o futuro. Eu não vou fazer a brincadeira, que agora já está assurrada, é uma ponte para o passado. Enfim, é para um certo tipo de futuro. Um futuro de regresso, um futuro de retrocesso social e político, porque, não tenham dúvidas, a agenda fiscal, a agenda social que está exposta nesse documento, é incompatível com a Constituição, não naquilo que ela tem de direitos proclamados, mas dos direitos políticos que esta Constituição assegura. A contrapartida do programa exposto no documento uma ponte para o futuro é a exclusão política de parcelas muito significativas da nossa sociedade. De um jeito ou de outro, alguns falam em parlamentarismo, uma outra coisa muito mais simples, é o voto, acabar com o voto obrigatório, o voto facultativo, acabar com o direito, enfim, a propaganda eleitoral gratuita, que é a única janela que nós temos para falar na televisão para amplas camadas da sociedade brasileira, enfim, há todo um conjunto de elementos que serão necessariamente mobilizados se se trata de aplicar efetivamente, de implementar efetivamente o programa social que está exposto no documento é uma ponte para o futuro. Mas esse documento ele não expõe todo o programa. Como sempre acontece nos documentos políticos, ele revela, ele oculta, melhor dizendo, ele oculta no mesmo momento em que revela. Há uma piada de que os diplomatas fazem, enfim, um amplo uso e um uso muito cuidadoso da linguagem, não para expressar o pensamento, mas para esconder o que, enfim, o que querem e o que pensam. Os políticos fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Eles expõem algo e ocultam, escondem outros. E o que que eles escondem? O que esse documento menciona aqui ou ali, enfim, numa ou duas linhas, enfim, vamos considerar acordos, inserção do Brasil em acordos, mega acordos internacionais, o que eles não esclarecem, ocultam, é o que o consultor do Senado diz explicitamente na introdução desse documento. Trata-se de fazer muito mais do que qualquer reforma neoliberal algum dia já fez neste país. Trata-se de agredir, de desmontar o que resta na economia brasileira de capitalismo nacional. os alvos não são casuais, quando a campanha que eles abraçam se volta contra a engenharia pesada brasileira, eles estão se lançando contra um segmento absolutamente crucial da economia capitalista brasileira que não foi internacionalizado. Mas não é apenas as empreiteiras, as grandes firmas de engenharia pesada que estão no alvo, é a Petrobras, é a Petrobras, é o BNDES. O que eu quero dizer, não vou poder estender esta parte do argumento, mas o que eu quero dizer para vocês todos que estão me ouvindo, é que o outro lado, o lado obscuro desse programa que está sendo proposto e aplicado no Brasil, porque ele já está sendo aplicado, porque esses grupos que hoje estão do lado de fora do governo, estiveram no governo até duas semanas atrás, lutando para implementar exatamente medidas que iam nessa direção, é um programa de liquidação nacional, ou seja, o programa do golpe é um programa de retrocesso social e político e um programa de liquidação, de entrega nacional, de alinhamento subordinado, colonizado às potências, e aí eu vou usar, porque eu estou inspirado nesse livro, às potências imperialistas, ou a grande potência imperialista que continua sendo os Estados Unidos. Este é o programa. Agora, se é assim, vejam, se é assim, o golpe nos suscita uma pergunta, que, aliás, é uma pergunta que está hoje na cabeça de todos. O golpe já aconteceu? Enfim, o golpe aconteceu quando? no dia 17 de abril, quando a Câmara votou naquele espetáculo de pornografia política inimaginável, o impeachment, autorização para o impeachment da Dilma, vai se consumar no dia 6 de maio, quando o Senado votará o relatório da comissão do impeachment da sua casa, ou vai se consumar alguns meses depois, quando, efetivamente, o plenário votar, aprovar o impeachment da Dilma, que, mesmo afastada, continuará presidente, ganhando salário como presidente e residindo num palácio oficial. Ela não deixa de ser presidente ao ser afastada. o golpe começa e o golpe termina ou começa e se ocorre quando? Era a segunda coisa que eu queria dizer a respeito do golpe. Nós fazemos, ao fazermos essas perguntas, nós nos confundimos por uma ideia equivocada a respeito do que seja o golpe. O golpe não é um ato, não é um ponto no tempo. O golpe é um processo. O golpe começou no dia em que foram proclamados os resultados da eleição de 2014. Eu diria que até mesmo antes, quando aparelhos do Estado foram empregados, usados de forma aberta para torpedear a candidatura da presidente e a figura do ex-presidente, como nós nos recordamos, aconteceu repetidamente durante a campanha. Ali o golpe já estava em andamento e por isso não foi surpresa. Quando o resultado foi negativo, imediatamente na televisão, isso todos nós vimos, alguns de nós pelo menos vimos, programa de televisão disse, olha, ganhou, mas não vai governar. Isto já era o golpe. O golpe ocorre quando um ministro do Supremo Tribunal Federal caça uma prerrogativa fundamental inerente ao cargo da presidência que é a prerrogativa de nomear o seu ministério. Isto aconteceu no dia 18 de março com o eliminar do senhor Gilmar Mendes, desculpe minha palavra e essa decisão até hoje não foi apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, o golpe é algo que vai acontecendo. O golpe está aí no governo que o vice-presidente traidor está montando, está nas páginas do jornal. Não é um novo ministério, é uma nova política, é a política, é um ministério para implementar esse programa. Mas o golpe não termina enquanto esse programa não for implementado. E é por isso que dizer não vai ter golpe é tão atual hoje quanto foi há duas ou três semanas atrás. Este golpe, entendido assim, não vai acontecer. Nós vamos derrotá-lo. Temos que derrotá-lo. E eu termino então voltando ao título e chamando atenção para a diferença entre, digamos assim, os destinatários. Direita, vou ver, no exército ou no colégio produz um comportamento típico e disciplinado. Mas o Brasil não é um colégio e muito menos a caserna. É uma sociedade e o efeito deste comando é um efeito duplo e contraditório. Para uns é a mobilização para caminhar nesta direção direita e para outros é um toque de reunir para se contrapor a esta força que vem daí e caminhar no sentido contrário. Esta, esse movimento, esse momento de reunião é algo que está acontecendo no presente. É algo que vinha acontecendo há um ou dois meses antes da votação na Câmara que continua a acontecer e que terá que acontecer e deverá acontecer e aí quando eu digo deverá eu estou formulando um juízo digamos assim não normativo mas cognitivo. Eu imagino e acredito que ele venha a acontecer com força maior no futuro. O choque entre essas duas esses dois movimentos é inevitável e nós entramos neste momento sem a menor certeza do que vem a acontecer porque do contrário não teria choque teria aplicação digamos assim da nossa vontade digamos assim técnica na resolução de um problema que depende apenas da nossa capacidade não é assim é uma luta nós não temos certeza de qual será o desfecho mas temos todos os motivos para entrar nessa luta com determinação máxima e com a certeza de que em assim fazendo estaremos fazendo história obrigado muito obrigada Sebastião o Sebastião tanto ao tratar do livro como ao tratar do golpe nos mostra as várias faces dessa direita e também os seus objetivos alguns muito evidentes outros ocultos e infelizmente esse fenômeno do avanço das direitas não é um fenômeno nacional infelizmente ele é um fenômeno mundial mas com especial repercussão aqui na América Latina e Caribe na nossa região e por isso acho que nos interessa olhar para esse fenômeno aprender o olhar que vem de outros países da região então representando esse olhar eu gostaria de passar aqui a palavra para o Homero Rodolfo ah primeiro ah desculpe estou seguindo para Ernesto Borolavski que é historiador professor da Universidade Nacional de General Salmento Argentina bom dia obrigado pelo convite e a possibilidade de compartilhar sobre a situação da Argentina e os pontos de vinculação com a situação atual do Brasil eu vou vou ter uma intervenção curta que vai tentar colocar algumas ideias sobre como compreender a vitória do Macri e seu partido pro numa perspectiva mais histórica isso é o que eu posso fazer porque eu sou historiador e a minha perspectiva então vai tentar compreender por que neste caso tem uma uma coalição direitista que ganhou as eleições presidenciais o qual é um dado muito estranho muito esquisito para a história eleitoral argentina muitos colegas da ciência política mas também da história política tem advertido que a ausência de um partido de direita na Argentina foi a causa de muitos problemas políticos aquela falta de um grande partido de direita liberal e conservadora tem gerado uma série de situações de processos negativos para o desenvolvimento da democracia no século XX a ausência daquele ator seria a responsável das numerosas intervenções das forças armadas aquela ausência de um partido de direito seria também responsável do poder político e moral da igreja católica sobre a sociedade aquela ausência seria também a causa do escasso engajamento dos empreiteiros argentinos do capital na Argentina como a democracia a classe dominante não teria aquele compromisso com a democracia porque não tinha um veículo para seus interesses então decidiu defender seus interesses através de mecanismos não institucionais como as forças armadas ou a igreja também poderia ser perguntado nesse sentido se aquele que são identificados como as consequências da uma ausência de um partido de direita na realidade na realidade não são as causas da ausência de um partido de direita então é que a falta daquele partido capaz de gerar uma hegemonia chegou à intervenção das forças armadas ou pelo contrário não pode ser pensado que a reiteração das intervenções das forças armadas levaram à inutilidade da tentativa de criar um partido hegemônico provavelmente é uma discussão que não pode ser resolvida ou atendida corretamente em pouco tempo o que nós sabemos é que de fato não existiu no ciclo 20 praticamente um partido de direita que fora capaz de gerar aquela hegemonia desejada ao menos desejada por uma parte da ciência política que acha melhor ter a classe dominante dentro do sistema político a última acho que em 1910 foi a última vitória da direita após isso uma reforma eleitoral que conviciu ao voto obrigatório impediu novamente um triunfo da direita salvo que fossem banidos partidos populares primeiro o radicalismo e após os anos 55 o peronismo nesse sentido acho que pode ser defendida a ideia de que a direita não conseguiu ganhar uma eleição presidencial após 1910 até 1995 que é o ano que o presidente Menem teve a sua eleição nesse sentido a vitória do Macri no ano 2015 deve ser pensada nessa série tão particular tão infrequente de triunfos presidenciais da direita 1910 1995 e 2015 o que é o macrismo o que representa aquela aquela vitória eleitoral tem algumas alguns dados bem particulares que chamam atenção primeiro lugar que 2015 foi a primeira vez que o partido participou da competição pela presidência não existem muitos casos do partido que na primeira vez que tentam ganhar ganham a segunda coisa que é um partido que não é nacional não tem presença territorial em todo o país de fato muitas províncias aproveitou a presença muito mais importante de alguns aliados mas o pronão existe em muitos lugares então o partido que ganha que obtenha a presidência sim será ainda um partido nacional a gente sabe que é a expressão de uma direita que representa das capas meias para arriba mas que não foi votado só das capas meias para arriba teve também um componente popular provavelmente tem alguma dimensão clientelar que ajuda a compreender isso mas não é só o voto das superiores da sociedade o que permitiu o triunfo do Macri nesse sentido acho que uma das chaves para compreender o processo é que o pró é provavelmente a primeira e melhor sucedida expressão de uma direita pós-peronista é a primeira direita que após os anos 40 não se coloca na posição de anti-peronista mas também não é não é peronista claramente sua posição é considerar que aquela identificação polarizada entre peronistas e anti-peronistas já não tem mais jeito não dá certo ao mesmo a distinção direita e esquerda não dá certo mas isso é provavelmente uma marca de todas as identidades da direita dois colegas da minha universidade Sergio Morreci e Gabriel Vomaro desenvolveram uma pesquisa sobre as lideranças do pró sobretudo as lideranças do pró da cidade de Buenos Aires que o espaço onde cresceu nasceu e finalmente teve mais sucesso o partido e eles identificaram que dentro do partido existiram ao menos cinco grupos cinco grupos que foram recrutados em distintos espaços com distintas origens ideológicas mas também com diversas funções dentro do governo do macri na cidade o primeiro grupo estava composto isso não pode surpreender por homens que vinham dos pequenos partidos de direitos partidos como da união do centro democrático que era partido liberal mas também um partido do ex-ministro cavalo velha direita antiperonista elitista com alguma presença na cidade de Buenos Aires em alguns casos com presença de pessoal que tinham participado nas ditaduras não estou vendo alguns parte do plantel político o primeiro presidente da legislatura da cidade Santiago de Estrada ele foi o secretário para a população idosa durante a ditadura o segundo grupo são os empreiteiros homens que vêm do mundo do gerenciamento das empresas que são que tem um relacionamento com o Macri que é claramente anterior à criação do PRO são aquelas pessoas vinculadas pelo business aqui é onde pode ser achada uma maior presença das ideias neoliberais esses homens geralmente no gabinete do Macri tem as responsabilidades econômicas o terceiro grupo é de aqueles que tem uma experiência política prévia no peronismo sobretudo lideranças menores do peronismo da cidade de Buenos Aires que saltaram do peronismo para o PRO e que oferecem controle territorial sobretudo no sul da cidade de Buenos Aires são os homens que comunicam ao PRO com as camadas mais pobres da cidade tem um quarto grupo que são aqueles homens que vêm do radicalismo que oferecem um contato com as capas médias da cidade de Buenos Aires que é provavelmente o setor mais amplo em termos eleitorais os homens do radicalismo também oferecem os aparelhos que tem em todas as províncias o radicalismo tem efetivamente é um partido nacional é um partido que tem presença territorial mas não tem votos eles podem oferecer nesse sentido a ampliação o crescimento territorial finalmente tem o quinto grupo que é aquele composto por jovens profissionais que vêm do mundo das ONGs das organizações não governamentais que são jovens que tem graduação mas sobretudo pós-graduação em universidades católicas politólogos sociólogos que são os que oferecem uma fase de sensibilidade social do PRO como o caso da vice-presidenta mas também da governadora da província de Buenos Aires que são recém-chegados à política eles têm aquela imagem de Virgens como vão conviver todos aqueles grupos agora no governo nacional uma pergunta ainda ainda aberta o Rodolfo vai falar sobre algumas das políticas do macrismo simplesmente vou colocar um destaque uma percepção que tenho sobre o assunto que começo vou acabar tem uma expressão que foi usada pela Ioli que é a saída do armário acho que o triunfo do do macr e o PRO permitiu a saída do armário de algumas expressões e de alguns atores e algumas práticas policiais que até agora tinham sido controladas acho que a polícia compreendiu perfeitamente os resultados eleitorais e o que isso permitia convidava em termos de relação entre sociedade civil e práticas policiais nesse sentido o que pode ser advertido que o Rio desde dezembro desde o momento da assunção do Macri até agora é que existe um novo equilíbrio um novo protocolo daquilo que as forças policiais podem fazer nesse sentido velhos métodos policiais de brutalidade policial especialmente duros contra os jovens favelados contra os imigrantes contra os vendedores nas ruas aqueles métodos acho que agora foram relegitimados e a incorporação tão rápida da segurança no top da agenda na realidade o que quer dizer é o domínio policial da agenda da segurança que não é a mesma coisa nesse sentido acho que muitos dos comportamentos das práticas policiais que durante os anos do governo Kirchner foram reprimidos foram contidos ou autocontidos pelos policiais seja por medo alguma sanção policial ou a intervenção dos organismos de direitos humanos agora estão liberados daquele controle então eu acho que é possível perceber isso mas também um outro tipo de cão que foi liberado e que está mostrando os dentes é que pode ser advertido nos mensagens nas paredes nas ruas e também nas redes sociais no sentido de que entre aspas agora acabou o lucro como direitos humanos Obrigado Muito obrigada Ernesto como o Ernesto já anunciou a fala dele e a fala do Homero Rodolfo se complementam assim que vou passar a palavra imediatamente para Homero Rodolfo cientista da Universidade Nacional 3 de fevereiro de Argentina Muito obrigado desculpe vou falar em espanol trataré de hacerlo lentamente para que se me escuche Quisiera traer aqui dado que estamos entre políticos centralmente ou intelectuales ligados a la política algumas questões que fazem mais a a inquietude sobre o que nos vem o que pode chegar a passar a partir do que passou na Argentina e do que he escutado aqui não sou tosquista tampouco sou evangélico mas me parecia importante recordar dois perspectivas dois anuncios dois ideas que por um lado mais que tem três anos Obrigado. A automatização levaria a um mundo de pobres recorrendo o mundo e acediando pequenas cidades em que os ricos se nucleariam. Há tempo que me dá a impressão de que Sismondi tinha razão por agora. Con isso quero dizer que isto que estamos sofrendo aqui na América Latina, para nada é a repetição dos ciclos esquerda e direita que se han dado no nosso continente. Acho que se dan esses ciclos, que têm que ver com características argentinas ou brasileiras, mas se dan em um contexto que muda. E esse contexto que muda é um contexto que, em Estados Unidos, talvez de uma maneira um pouco menos evidente, mas que em Europa é muito clara a hegemonia de um governo subnacional que é capaz de governar por cima das democracias nacionales dos próprios países que componen a região europeia. E acho que já no mundo existe uma quantidade de organismos transnacionales de interesses limitados, não somente o Fundo Monetário, não somente o Banco Mundial, mas a OMC e outros organismos que se ocupam de tareas limitadas dentro da governança mundial, mas que são capazes de sobreponerse aos estados nacionais. E nem que dizer do que nos vem com os tratados transatlânticos ou transpancíficos de inversão e comerciais. Estes tratados têm uma característica, e a característica é que a firma desses tratados obriga a os países que não têm firmado esses tratados, aos governos que não têm firmado esses tratados, a aceitar os contratos feitos anteriormente, e entre eles uma quantidade de medidas que têm que ver com aspectos que se ligavam à soberania interna dos países. Acho que esse é o contexto em que o Macri ou o PRO surgem. Efectivamente, é um partido que, a diferença de outros, é quase uma alquimia feita, sem dúvida, com os antecedentes dos que falou Ernesto, mas que é um partido producido. É um partido que se lhe vê a orientação científica de Durán Barba, mas não somente de Durán Barba, mas de usinas de pensamento que estão organizando a dizer, não de os economistas que dizem a verdade do que vão fazer em geral, mas de os políticos que negam tudo o que dizem os economistas com uma terrible dialéctica política, e é a de... Eu nunca he visto, há muitos anos que vivo neste mundo, nunca he visto alguém que, para interpretarlo, tem que saber que vão fazer exatamente o contrário do que dizem, exatamente o contrário do que dizem. Bem, assim foi como a famosa discussão que houve entre candidatos, na qual Macri disse a Scioli que não ia fazer, e que não mentira porque ele não ia fazer, tudo o que ele fez a partir do 10 de dezembro imediatamente. Por que perdiu o frente para a victoria? Más allá do desgaste dos 12 anos, houve... Quando um no domingo lê o diário do lunes, sabe que vai passar o lunes, mas resulta que não nos enterávamos no domingo do que ia acontecer o lunes. Hoje sabemos que, efectivamente, houve incapacidades de condução dentro do PJ de Cristina Fernandes de Kirchner, ainda quando houve grandes capacidades para organizar uma amplia massa de cidadãos, fundamentalmente de sectores mais pobres e de classe média não ligadas aos sindicatos. Quando se perdiu na segunda volta, o PJ não se moviu, praticamente. E houve algo realmente que... das coisas que fazem que um creia na gente, porque todo o mundo se moviu por a sua, se juntou, utilizaram as redes sociais e lograram um 49% de votos, que se não havia sido o 30%, possivelmente. Isso continuou depois das eleições e agora está sendo retomado. Hoje há uma marcha dos cinco sindicatos. Estos cinco sindicatos na Argentina não se reuniam a fazer uma atividade em comum desde a década dos 80, durante Alfonsín, que os peronistas estavam contra Alfonsín. Acá é distinto. Acá não nos une o amor, nos une o espanto. O espanto de um conhecimento sobre a destruição do aparato industrial que vai vir rapidamente, que já o estão vendo. E então, efectivamente, a diferença do que ocorreu com Menem, em este momento há uma reação sindical importante. Quem governa na Argentina? Eu acho que com isso termino. É um governo de SEOS. É a dizer, ocupam todos os postos. Com Menem ocuparam, em primeiros quatro meses do governo, o Ministério da Economia. Hoje ocupam exatamente todos os ministérios e subsecretarias, o personal de as distintas empresas ligadas à rama que corresponde, digamos. Em saúde, farmacêutica e assim por demais. Em energia, o CO de Shell e assim todos os demais. A capacidade política de estas pessoas, política entendida como capacidade de entender as mediacións, é bastante limitada e a política ha sido de shock muito duro. Bom, em esse contexto, a resistência que se havia dado por os cristianistas, para chamá-los de alguma maneira, os que não estavam nos sindicatos, nem no PJ tradicional, em sua estrutura, mas que estavam sueltos, respondendo a liderazgos que surgiram durante essa marcha, já estou. Bom, se suma agora a acción dos sindicatos. Agora, termino con isto. Assim como hablé de Sismondi e de Marx pensando na revolução mundial, nunca havendo sido troxista, em general sendo peronista, estou convencido que algo que se diz fácil e se faz muito difícil, é que já não há no mundo a possibilidade de contraponerse a fuerzas políticas que actúan desde dentro dos países como pessoas jurídicas nacionales, mas que são as mesmas que de afuera dos países funcionam como pessoas jurídicas e de outros países ou transnacionais, sencillamente ahogando qualquer capacidade de maniobra dos países para manter suas soberanías financeiras, etc., sem que tenhamos fuerzas que actúem nesses mesmos lugares adentro e em outros países de forma ligada. Assim que me encantaria que hoje fosse não somente algo que eu pudesse aprovechar como estou aprovechando da experiência de vocês, mas a possibilidade de encarar uma acção transnacional que não somente inclui a parte da grande como dizemos na Argentina, não sei se aqui, mas ao resto do mundo. Obrigada. Muito obrigada. Bom, acho que é evidente para todos nós que enfrentamos esse problema no país e principalmente na região, que neste avanço das direitas, seja no seu viés eleitoral, seja no seu viés golpista, joga um papel fundamental os grandes meios de comunicação. Daí a importância de nós ouvirmos neste debate alguém que milita na prática, uma ativista, por uma mídia alternativa e pela democratização da comunicação. Então, queria passar a palavra para a Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres. Obrigada. Bem, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bem, a gente está nessa lida da comunicação independente, mais especificamente como Jornalistas Livres. Há um ano, os Jornalistas Livres foram formados quando nós tomamos um susto, vários jornalistas, muitos dos quais haviam saído da grande imprensa, tomaram um susto com a grande mobilização que a direita combinou para março do ano passado. não sei se vocês se lembram, foi aquela retomada, foi a grande retomada das grandes mobilizações deles. Foi quando a gente percebeu que a Rede Globo ia fazer daquela manifestação uma redição das diretas já, que a gente chegou e falou assim, bom, alguma coisa tem que ser feita, porque senão o que seria transmitido seria exatamente essa ideia de que era o povo unido reeditando cenas épicas da democracia brasileira como as diretas já, ou como o impeachment do Collor. Eram as duas referências simbólicas que a gente tinha para aquilo. Então, nós pegamos e falamos, bom, precisamos reunir jornalistas e tal para cobrir o ato da direita. Foi uma experiência muito importante que nem nós sabíamos o potencial que tinha, porque nem nós sabíamos quão descarada seria a cobertura e a falsificação da história que naquele momento a Rede Globo estava patrocinando. A gente descobriu durante a semana que, então, naquele final de semana eles fariam a manifestação que, para tanto, tinham cancelado as folgas de todos os jornalistas, portanto, toda a força, tarefa de jornalistas da TV Globo estaria dentro, nas ruas. A gente descobriu que a Folha estava, descobriu, era evidente, a Folha estava dando serviço de ato público, serviço, para quem não é jornalista não sabe, é aquele quando, onde e por que embaixo da matéria. Quer dizer, uma coisa absolutamente original. Portanto, convocando as manifestações também. Então, nós resolvemos que a gente, o jeito da gente cobrir aquilo seria fazendo reportagem. É importante notar essa diferença que é uma diferença muito fundamental. A gente tem uma tradição de uma mídia independente no Brasil muito grande e muito bem enraizada, com blogueiros que são muito bem-sucedidos e que têm milhares, quando não milhões, de acessos. Mas a gente não tinha tão consolidada a ideia de reportagem, de repórteres. O que a gente tinha eram comentaristas, muitos muito bem-sucedidos e muito combativos e muito lutadores, porém que não tinham essa coisa de... Lutavam no campo das opiniões, mas não no campo, propriamente dito, de mostrar o que estava acontecendo. Nós, então, nós resolvemos que naquele dia a gente ia colocar todos os nossos repórteres, não para fazer análise, mas para mostrar o que estava acontecendo. E fomos para a Avenida Paulista para cobrir o ato. Foi uma experiência muito... para a gente foi sensacional, porque a gente passou amanhã, a Rede Globo, eles fizeram uma coisa muito bacana, porque os atos em todo o país funcionaram como esquentas do ato da tarde, que era o ato de São Paulo, que era o principal ato. Então a gente começou a perceber que tinha alguma coisa errada na cobertura da TV Globo, porque a cobertura da TV Globo tinha simplesmente... ela era feita toda de cima. Era feita de cima dos carros de som, era feita de cima dos prédios, era feita de cima de helicópteros, mas ela não era no chão, não acontecia no chão. Ficou difícil entender isso. Como a gente não tinha helicóptero, a gente não tinha nada disso, nós fomos pelo chão mesmo, que era só o que nos restava na nossa pobreza. E fomos. Naquele final de semana, a gente estava com 60 jornalistas livres, o que era um espetáculo, porque simplesmente aquilo não existia até quatro dias antes. 60 repórteres na rua em São Paulo. E quando a gente via o que a TV Globo estava transmitindo, a TV Globo continuava transmitindo as coisas de cima. Aquela cena, aquele amarelão e tal, não sei o quê. Democracia direta já, uma reedição do impeachment do Collor, tudo isso estava na fala dos repórteres da Globo, pendurados em prédios. E nós, que fomos a pé, a gente conseguiu, a gente ia trombando com loucuras. Quer dizer, a gente trombou com o Carlos Metralha, que é um torturador notório, todo mundo sabe que ele é um torturador, sendo homenageado na Avenida Paulista como o grande herói do povo brasileiro. Então começou, opa, cadê a democracia? Era por isso que não podia mostrar aqueles caras com as taras loucas que eles estavam manifestando ali. Tinha a intervenção militar já, tinha os caras homenageando, falando que tinham matado poucos comunistas, que a saída para o Brasil, enfim, aquele bestiário todo da direita. Logo na sequência, a gente percebeu que a gente precisava se manter, porque essa disputa não ia acabar ali. E o resultado é que nós estamos até hoje aqui nessa coisa. O que eu acho importante, dito isso, quer dizer que foi um começo completamente calcado na necessidade de fazer alguma coisa, quer dizer, porque todo mundo estava vendo que o que estava sendo feito era insuficiente, que a gente pegou e se construiu como jornalistas livres. A gente foi para a denúncia da TV Globo, dos meios tradicionais, e a gente se ancorou nas redes sociais, porque as redes sociais têm essa facilidade de não exigir de nós aquele poder econômico gigantesco que é necessário para você construir gráficas, para você ter equipamentos de televisão. Então, a gente, com isso aqui só, a gente consegue fazer quase tudo, a gente consegue fazer as entrevistas, a gente consegue editar, a gente consegue pôr no ar, a gente consegue reproduzir e a gente consegue viralizar. Quer dizer, é uma... Isso significa que durante algum tempo a gente manteve um pouco a ilusão de que as redes sociais eram um território neutro. Bom, então, nós estamos lá, tem a direita e tem nós, mas nós estamos disputando com eles e tal. Então, existe uma disputa de narrativas dentro da internet? Existe. Mas ela não é igual. E a gente, ela não é igualitária. O poder econômico pode e se manifesta dentro das redes sociais também. O Facebook, cada vez mais, é uma rede que cobra para você obter likes, para você obter o favorecimento da distribuição dos seus conteúdos dentro do algoritmo. Então, só para explicar, para quem não sabe, você tem um algoritmo que o Facebook faz que ele privilegia algumas coisas. Se você tem uma rede grande, ele vai te dar mais exposição. Mas se você publicar eventualmente, só para dar um exemplo, um vídeo do YouTube, ele vai te prejudicar, porque o YouTube é um concorrente comercial dele. Então, ele vai preferir que você poste um vídeo original ali dentro. Então, por exemplo, os jornalistas livres, a gente passa o tempo analisando os algoritmos do Facebook para a gente saber como conseguir que a mensagem chegue a mais pessoas. Porque não basta você pegar e ter a mensagem, você precisa conseguir contaminar as redes. Então, esse foi... Mas agora, mais recentemente, o Facebook está fazendo o primeiro é priorizando e... priorizando por um lado e punindo por outro lado quem... priorizando quem patrocina o conteúdo e punindo quem não patrocina. Então, isso faz com que o cara que tem um dinheiro para pôr ali, para patrocinar o seu conteúdo, ele consiga entrar com uma... uma exposição dos seus conteúdos muito maior. significa que a gente está tendo que ser muito mais inteligente do que a gente achou que fosse possível e que fosse necessário no começo. Quer dizer, a gente teve que pegar e elaborar várias estratégias de rede. Então, não bastava mais só o Facebook. Nós tivemos que entrar em outras redes, entrar no Twitter, que é uma rede valiosíssima, é uma rede mais sofisticada, num certo sentido, porque é uma rede que envolve mais formadores de opinião, e que os formadores de opinião se reconhecem e um retuita o outro, e isso forma uma grande rede. A gente teve que pegar e começar a usar o WhatsApp, e não começamos porque quisermos, começamos porque a gente começou a ver que a direita estava usando o WhatsApp loucamente. Quer dizer, toda a central de boatos da direita, hoje, ela é feita, que é uma parte fundamental da disputa de narrativa, que são os boatos, e aqui tem uma série de boatos, e a gente vê que foi feita uma pesquisa pela Beatriz Senher e pelo Pablo Hortelado, eles foram para a paulista da direita, num dia de ato da direita, e foram perguntando, você concorda com essa frase? Então, é incrível, porque os caras concordam com frases como o PT quer implantar um regime comunista do Brasil, Fábio Luiz da Silva Lulinha é sócio da Friboi, os desvios da Petrobras são o maior caso de corrupção da história do Brasil, o Foro de São Paulo quer criar uma ditadura bolivariana no Brasil, cotas das universidades geram mais racismo, o PCC é um braço armado do PT, todo mundo sabe, o Bolsa Família só financia preguiçoso, o PT trouxe 50 mil haitianos para votar na Dilma nas últimas eleições, todo mundo sabe que é verdade também, e agora, na última semana, a gente estava com a história de que aquele gramado da esplanada dos ministérios estava ocupado, porque deu um problema de digitação, e ele não estava mais ocupado por 50 mil bolivarianos, ele estava ocupado por 50 mil bolivianos, vocês viram? Deu um problema na digitação. Enfim, então, essas mensagens, elas vêm por onde? Principalmente pelo WhatsApp. Então, por exemplo, o PT vai, o PT vai, como é que chama aquele negócio? Confiscar as cadernetas de poupança. Tudo pelo WhatsApp. O dólar, as oscilações do câmbio, também tudo pelo WhatsApp. Então, nós entramos no WhatsApp também por causa disso. Então, são várias redes que se sobrepõem e que você tem que intervir em todas, porque, de outro modo, você acaba ficando ou só falando com os intelectuais ou só falando... Para nós, essa é uma disputa importantíssima, e é uma disputa que eu acho que a gente perdeu muito tempo antes de entrar nessa coisa. A gente conseguiu perceber em março do ano passado que um bom setor da esquerda estava falando coisas excelentes, boas para caramba, importantíssimas, mas estava falando para si mesmo. Então, um exemplo claro disso foi a luta contra a redução da maioridade penal. A luta contra a redução da maioridade penal, que foi uma luta fundamental e ainda vai voltar, é claro, porque essa agenda está ainda na ordem do dia. A redução da maioridade penal, a gente começou a perceber que você ia num debate sobre a redução da maioridade penal, você tinha lá uma mesa composta por cinco pessoas, na plateia tinha 200 pessoas, você ia num outro debate, em outro lugar, e ia estar as mesmas cinco pessoas, com as mesmas 200, e no outro dia você ia para um outro debate e iam estar as mesmas cinco pessoas. Ou seja, a gente estava falando coisas ótimas, mas a gente estava falando para nós mesmos. Então, a gente percebeu logo de cara que o segredo seria a gente entrecruzar as redes, e meio que a direita faz isso o tempo inteiro. Por exemplo, uma das coisas, uma das estratégias da direita para pegar e alcançar públicos novos, como é que ela faz? Isso é uma coisa que, se você entra nas redes deles, você vai ver coisas incríveis. Por exemplo, a quantidade de homenagens que eles fazem aos cachorrinhos, aos pets, aos animais de estimação, você fala, mas por que tanto amor pelos pets? Por que tanto amor pelos bichinhos de estimação? Não é isso, é porque com isso o cara faz uma postagem ali, ele entra na timeline com a rede dele de um monte de gente que não é de direita, mas que gosta de bichinhos, que gosta de animais. Então, essa sacada de que a gente precisava entrecruzar redes, a gente não põe... Mas qual é o problema de pôr isso? Nenhum problema. Então, a gente percebeu que a gente precisaria entrecruzar redes distintas, que a gente estava muito segmentado, que, por exemplo, a rede de negros não conversava com a rede de mulheres, que, por sua vez, não conversava com a rede de segurança pública, que, por sua vez, não falava com a rede dos economistas, petistas e não falava com os sindicalistas. Então, eram múltiplas redes que falavam, concluindo, que falavam só para si mesmas. O que a gente percebeu foi a necessidade urgente, urgentíssima, da gente entrecruzar essas redes. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem feito, tem sido a gestão da rede. Então, a gestão da rede, nós não estamos com os bichinhos, mas a gente está buscando grupos diferentes que representem um movimento social muito parecido com o que nós estamos defendendo. Então, por exemplo, a democracia corintiana é um dos, desculpa falar, mas tenho que falar, já é uma das maiores discussões sobre democracia no futebol, e a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, é uma torcida, é uma instituição, é uma... A Gaviões da Fiel começou a fazer uma campanha incrível relativa à questão da corrupção da máfia das merendas, que é a máfia que envolve os políticos tucanos, que ataca diretamente, diretamente, o coração da reforma das escolas, da reorganização escolar e tal. O que nós fizemos? Nós começamos um trabalho importantíssimo e para eles interessa chegar junto da nossa rede, e para nós interessa demais cruzar as nossas mensagens com esse público, da mesma forma que interessa a luta das mulheres. Por quê? Por quê? Isso eu acho que é o mais... O resumo do que eu queria falar é o seguinte, a direita não é um programa econômico, a direita é um modo de vida, é um modo de pensar, é um modo de ser. Nós temos que pensar na direita de uma maneira muito mais ampla. Se nós formos ver, por exemplo, a questão da segurança pública, a questão do estatuto da família, a questão dos planos municipais de educação, a questão do gaysismo, a questão das mulheres, todas essas questões, todas, a questão das torcidas organizadas, de todas as formas de criminalização dos movimentos sociais, todas as formas de criminalização da... de... marginalização dos sindicatos e tal, tudo isso faz parte de um modo de ver o mundo que é da direita. Portanto, nós que representamos o outro lado, a gente tem que fazer a luta política de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente defendendo o programa de um partido ou uma presidente que está ameaçada de maneira injusta e torpe, e é preciso dizer isso sempre, está sendo ameaçada o tempo inteiro por essa gente. Agora, quando você consegue envolver essas pessoas e você faz com que eles compartilhem os seus conteúdos, você atinge milhões de pessoas. Eu estou dizendo, para concluir, queria dizer o seguinte, os jornalistas livres, nesse período da votação do impeachment na Câmara, os jornalistas livres conseguiram audiência de 20 milhões de timelines. É uma coisa que você fala assim, é um fenômeno, é um negócio que é muito além do que a gente imaginava que fosse possível. Isso com todas as restrições que tem o Facebook, com todas as restrições que tem essas políticas do algoritmo do Facebook e tal, mas atingimos 20 milhões. Portanto, nós precisamos ampliar essa inteligência de rede, precisamos atuar muito mais fortemente no WhatsApp, precisamos atuar muito mais fortemente nas demais redes para assim conseguir um alcance que coloque a direita no papel que é o dela mesmo, quer dizer, disseminador do ódio, enquanto nós falamos do amor, disseminador da ideia de cada um por si, Deus por todos, e nós da solidariedade, do espaço coletivo, do espaço comum. Enfim, nós temos uma agenda generosa que eu tenho certeza que tem muito mais a ver com o povo brasileiro do que com a... do que esses caras que estão querendo se assenhorar do pensamento do povo brasileiro podem supor. Quer dizer, então, eu acho que tem uma disputa que é uma disputa grande, mas que ela é transversal e ela pega todos os setores sociais e todas as lutas contra a opressão em todas as áreas em que ela existe. Eu acho que se a gente fizer isso, eu acho que a gente começa a pensar numa contranarrativa que tenha alguma chance de conquistar os corações das pessoas e a mobilização dessas pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Laura. A intervenção da Laura é muito ilustrativa de como é fundamental a gente conhecer a direita e os seus modos de ação para poder traçar estratégias para enfrentá-la. E por falar em estratégia, nós vamos encerrar a mesa com a fala de alguém que vem escrevendo e falando há algum tempo sobre a contra-ofensiva da direita na região e no Brasil e sobre as estratégias de enfrentamento a isso. e tem falado isso não só por suas tarefas acadêmicas na Universidade do ABC, mas também por sua atuação política. Como todos sabem, o Walter Pomar é antigo militante do PT, foi, entre outras coisas, secretário de Relações Internacionais do partido e foi secretário executivo desta perigosa organização subversiva bolivariana chamada Foro de São Paulo. Ou boliviana chamada Foro de São Paulo. Então, eu passo a palavra para o Walter. Legal, gente. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer também o convite para estar aqui. Eu vou começar a minha fala partindo do pressuposto que vários dos que estão nos assistindo podem estar acreditando no papo do Ayres Brito e do Bolívar Lamonnier de que a gente não está diante de um golpe. Então, acho que a gente tem que primeiro frisar isso. Por que é que nós entendemos que estamos diante de um golpe? E o meu ponto de partida é do democrata Renan Calheiros, que disse, numa frase célebre, que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E essa é a base a partir do qual a gente está convencido que nós estamos diante de um golpe parlamentar. Se forjou um pretexto, o pretexto é o tal crime de responsabilidade consistente em créditos suplementares e pedaladas fiscais, se forjou um pretexto para, com base nesse pretexto, usurpar um mandato que foi concedido pela maioria do povo brasileiro em 2014. Se dá uma aparência de legalidade a isso, com a anuência do Supremo Tribunal Federal, que constituiu o rito e fica em silêncio diante da barbárie que está sendo cometida, se dá uma aparência de legitimidade através das pesquisas e das mobilizações que já foram citadas, de maneira que passe a impressão de que o povo brasileiro está de acordo com o que está sendo feito, e se introduz como motivo, não o argumento para o impeachment, mas sim a ideia de que nós estamos diante de um mau governo, por N motivos, que deve ser substituído por um bom governo. Aliás, bom governo cujas medidas já estão sendo implementadas agora pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que está implementando uma pauta de contra-reforma conservadora muito violenta, muito violenta. Parênteses, se vocês compararem o impeachment do Collor, que foi substituído pelo seu vice-presidente e deu prosseguimento ao mesmo programa, vamos lembrar que o governo do Itamar Franco, com a presença no Ministério do Fernando Henrique Cardoso, foi quem implementou em definitivo a política neoliberal no país, fica bem claro a diferença com a situação atual, em que se pretende colocar na condução do país um programa que não foi o vitorioso na eleição de 2014, mas exatamente o seu oposto. Muito bem. Por que esse golpe parlamentar é um golpe de direita? Isso ficou claro nas declarações de voto, que a Globo não conseguiu editar, isso que a Laura se referiu aqui, o verde em cima, a Globo teve um problema na votação, ela não tinha como editar aquela quantidade imensa de estupidezes que foram faladas pelos parlamentares. Ficou claro ali que há um discurso fundamentalista, patrimonialista, machista, homofóbico, racista, apologista da tortura, apologista da ditadura militar, tudo aquilo que qualquer um percebe, seja na clave da igualdade, seja na clave da liberdade, que constitui o discurso da direita. Então, está muito claro que é um golpe parlamentar, e um golpe parlamentar implementado por um leque de personagens que professam claramente, explicitamente, um discurso de direita. Evidente, como já foi dito aqui, está no título do evento, que são direitas. Há várias. E já foi bastante falado aqui que, portanto, esse golpe parlamentar de direita vai muito além do gangster, que comandou a votação na Câmara dos Deputados, e do conspirador, que pretende assumir a presidência da República. E vai muito além também, isso que eu queria destacar, do que é estritamente ideológico e político nesse processo. Acho que a gente tem que destacar a base de classe, por um lado, e os objetivos e implicações estratégicas do golpe, por outro lado. Do ponto de vista da base de classe, eu considero necessário que a gente admita de saída que tem um setor da classe trabalhadora que está apoiando, ou pelo menos está passivo, frente ao processo de golpe. E isso está vinculado à insatisfação desses setores com a política recessiva que foi adotada pelo nosso governo, pelo governo do meu partido, desde o dia 1º de janeiro de 2015. Tem um setor da classe trabalhadora que está insatisfeita com os efeitos da recessão. Esse setor é muito influenciado pelas igrejas conservadoras, não está mobilizado a favor do golpe, mas assiste, embora comece cada vez mais a desconfiar que vai sofrer pesadamente. Acho que está claro para nós que esse setor da classe trabalhadora começa a perceber, e por isso eles precisam fazer rápido o golpe, começa a perceber a maré que vem se os golpistas tiverem êxito. Tem um outro setor social, do qual a gente fala muito, que também é um setor da classe trabalhadora, que não está insatisfeito com as políticas recessivas, está insatisfeito com as políticas de inclusão social que foram feitas desde 2003. É o que a gente, em geral, considera ou denomina como classe média, entre aspas, e que é a tropa de choque social do golpismo, é a falange militante deles, é quem vai para a rua, é quem está mobilizado. E tem um terceiro setor social, que na minha opinião a gente deve destacar muito, que é o grande capital. O grande capital está no comando dessa operação. E quem tinha alguma dúvida disso, deve verificar o número de jatinhos particulares que posou em Brasília na véspera da votação do impeachment. O grande capital se mobilizou, não só através das suas associações, não só pagando anúncio nos jornais, mas se mobilizou comprando votos. Comprando votos para garantir que o impeachment fosse admitido na Câmara dos Deputados e remetido para debate no Senado. Portanto, é muito importante que a gente, além da análise política, introduza também uma análise clara de classe, porque isso tem implicações estratégicas. Do ponto de vista estritamente político, não exatamente dos setores sociais, mas os aparatos políticos que estão mobilizados, eu acho que vale a pena também a gente listar, algo que é de conhecimento aqui geral, vou estar repetindo coisas que nós sabemos, mas que a gente tem que destacar. Eu entendo que tem seis setores distintos envolvidos nessa operação. Tem os setores do aparato de Estado, não só o Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal, mas uma grande quantidade da alta burocracia de Estado que entrou no modo sabotagem contra o governo eleito já há anos e que vem acentuando isso nos últimos meses, inclusive no Itamaraty, modo sabotagem. Existe o bloco de partidos institucionais da direita com destaque para o PMDB e para o PSDB. Existe uma direita social de tipo fascista muito crescente que se traduz nessa manifestação de, nessa intenção de voto no Bolsonaro para presidente da República. Existem as igrejas conservadoras, tanto no ramo católico quanto no ramo protestante, com destaque para esse último, que com base na teologia da prosperidade construíram o maior partido político da Câmara dos Deputados, como ficou claro nas declarações de voto, mais da metade dos que votaram a favor do golpe, fizeram uma referência religiosa a Deus. Existe o oligopólio midiático, com destaque para Globo. O oligopólio que, inclusive nas suas feições, que no passado eram comemoradas como plurais, lotaram os seus espaços de colunistas de uma escumalha direitista, que é de dar vergonha a Reinaldo Azevedo, e outros tantos. E existem as associações empresariais. Trata-se, portanto, de uma coalizão, uma coalizão de forças, que é conservadora, que é golpista, que é reacionária, que tem uma dimensão internacional e regional muito evidente. O caso da Operação Lava Jato é mais do que evidente que houve participação dos serviços de segurança dos Estados Unidos no fornecimento de informações no que diz respeito à situação da Petrobras. É voltar um pouquinho no tempo para lembrar, naquele momento em que a Dilma suspendeu a viagem aos Estados Unidos, como uma das medidas de relação à investigação ilegal que os serviços de segurança dos Estados Unidos estão fazendo, inclusive no gabinete presidencial e inclusive na Petrobras. Quais são os objetivos estratégicos desse movimento? Eu tenho sempre destacado três óbvios. O primeiro, realinhar o Brasil aos Estados Unidos no âmbito internacional, afastando-nos dos BRICS e da integração regional. Em segundo lugar, reduzir muito o nível salarial direto e indireto da classe trabalhadora para retomar condições de lucratividade que eles consideram adequadas. Em terceiro lugar, reduzir muito as liberdades democráticas. Porque está evidente, pela toda a experiência histórica, que o nível de espaço que os setores populares ocuparam nos últimos anos é incompatível com o modo normal de funcionamento do capitalismo brasileiro. O modo normal de funcionamento do capitalismo brasileiro supõe um nível de exploração da classe trabalhadora e um nível de opressão política muito superior ao que nós achamos razoável. se a NSA interferindo. Essa coalizão, ela operou nos últimos anos dividida em duas táticas. Havia aqueles que defendiam a ideia de derrotar a esquerda sem apelar a mecanismos extra-institucionais. Eles estavam apostando, por exemplo, que o governo Dilma fosse até o final de 2018 com essa política se desgastasse e nós perdêssemos a eleição. Tentaram fazer isso em 2014 e quase conseguiram. E há um outro setor que já de há muito vinha falando em não derrotar, mas sim em derrubar a esquerda. E os porta-vozes disso, a gente deve sempre lembrar, muito antes dos bolsonaros da vida, são ex-militantes de esquerda, como aquele cidadão chamado Goldman, que no dia seguinte à eleição de 2014 escreveu na imprensa um artigo dizendo que nós não poderíamos chegar até o fim, nós não podíamos governar, nós não podíamos continuar existindo. Os lacerdas, é bom sempre lembrar, vieram da esquerda. O Lacerda foi militante comunista e há vários desses por aí. São os mais execráveis, os mais execráveis. Essa posição a favor de derrubar, que inclui o impeachment, inclui prender o Lula e inclui colocar o PT fora da lei, essa posição não era posição única, mas se tornou a posição majoritária nessa coalizão de direita, mais ou menos quando houve a decisão de que o Lula assumiria o ministério. Eu não vou comentar aqui os motivos disso, mas para mim está muito claro que ali foi o ponto de virada. No momento em que se achava que a ida do Lula resolveria os problemas do lado de cá, foi o momento que do lado de lá se unificou o conjunto das forças de direita em favor da decisão de derrubar, não apenas derrotar, mas derrubar a esquerda. Quais são as implicações disso no médio prazo? Além dessas que eu já citei, a revogação dos aspectos positivos da Constituição de 1988, a revogação de parte importante da CLT e o regresso do Brasil a condições econômico-sociais pré-1930. Nós estamos diante de uma tentativa que se tiver êxito vai ser uma regressão econômico-social de larga duração. Isso não é casualidade, não é uma artimanha e eu considero que é, como eu já disse antes, absolutamente previsível que a gente estivesse numa circunstância desse tipo. Porque o modo normal de ser do capitalismo brasileiro é esse. Se vocês olharem a história do Brasil no século XX, o capitalismo não se desenvolveu principalmente em períodos de liberdades democráticas. Ao contrário, os períodos de liberdades democráticas foram a exceção. A regra foi a exceção. A regra foi a exceção democrática. A regra foi a restrição às liberdades democráticas sob forma ditatorial, aberta ou não. O chip golpista das elites, portanto, ele estava adormecido e ele foi reativado a partir de 2010, 2011, com os efeitos da crise internacional sobre o Brasil, a queda na rentabilidade que eles obtinham fora do país e a necessidade compreensível deles voltarem o espírito animal deles contra nós. A questão que, digamos assim, complementa esse fato é a profunda desconfiança que eles têm em relação à democracia e em relação às eleições. Eles perderam quatro eleições presidenciais seguidas. Eles não estavam em condições, ponhamos-nos no lugar deles, de correr mais esse risco. E como eles não veem legitimidade no povo brasileiro para tomar decisões desse escopo, eles se sentem completamente ilegítimos, completamente corretos do ponto de vista da concepção oligárquica de democracia que eles têm. Eles se sentem com toda a razão do mundo para estar fazendo o que eles estão fazendo. A pergunta toda é por que nós não nos preparamos para esse cenário, porque nós não... até hoje tem gente da esquerda que não se dá conta das implicações estratégicas que isso vai ter e porque, em certa medida, nós ajudamos por ação ou por omissão a que isso esteja ocorrendo. Essas são perguntas que nós temos que nos fazer. Eu tenho a impressão que o mais longo período de liberdades democráticas da história republicana do Brasil, que é este no qual nós estamos vivendo, adormeceu o nosso chip. Fez com que uma parcela grande de nós esquecesse o que a gente já sabia e sempre soube acerca dos reais compromissos democráticos que o grande capital, que é a classe dominante, tem. Eu, cada vez que ouço entre nós a gente reafirmar os compromissos com o Estado democrático de direito, com a democracia como valor universal ou discursos falando dos objetivos republicanos da Operação Lava Jato, eu fico me perguntando se as pessoas que falam isso têm consciência de que democracia é um jogo que se joga se os dois lados cumprem essas regras. e nós sabemos de há muito que a direita brasileira, o grande capital e as classes dominantes, tem uma disposição democrática que é estritamente utilitária, que é estritamente passageira, que não tem nenhum nível de profundidade. Eu acho que é importante dizer que essa ilusão, vou chamar assim, não foi apenas do PT e dos aliados. Essa ideia de que se a gente falar muito em Woodstock eles não vão vir com Al Capone? Se a gente manifestar todo o nosso amor, eles não vão vir com ódio? Não foi uma ilusão só nossa. É uma ilusão que também estava presente em grande parte da esquerda latino-americana. E presente também na outra esquerda. A outra esquerda que dizia que o PT era um instrumento do capital, hoje tem que se perguntar por que o grande capital quer destruir o seu instrumento. Tem alguma coisa de errado nesse cálculo. Aqueles que diziam que a esquerda latino-americana estava dividida em carnívoros e vegetarianos, tem que se perguntar por que os carnívoros e os vegetarianos estão sendo aniquilados ao mesmo tempo. Porque na verdade fazemos parte de um mesmo processo histórico, político, social, combinado. E o retrocesso atinge a todos assim como o avanço. Foi possível porque todos avançamos ao mesmo tempo. Aqueles que há alguns anos atrás, tanto entre moderados quanto entre radicais da esquerda, diziam que o nosso ciclo de governos progressistas de esquerda era imune a retrocessos. Eu vi isso em seguidas reuniões vindo de todo o espectro. Vindo dos mais moderados aos mais radicais que o nosso ciclo havia superado problemas anteriores e que era imune a retrocesso. O motivo pelo qual demorou muito, houve muita subestimação em relação à ofensiva conservadora. Entre 2006 e 2010 já estava claro que estava em curso uma ofensiva conservadora, mas predominou na esquerda latino-americana a subestimação, achando pelo contrário que a crise internacional ia provocar um retrocesso do imperialismo e um avanço da esquerda. Que a crise internacional ia ser a morte do neoliberalismo e o avanço das concepções opostas. Foi isso que predominou até a derrota na Argentina e a eleição do Macri. Aí a grande ficha, como diz o Laerte, começou a cair. Mas aí já era um pouco tarde. Assim como, e esse para mim é o elemento fundamental, foi generalizado na esquerda latino-americana essa confiança no compromisso democrático do grande capital. Era muito comum o raciocínio segundo o qual uma coisa era o grande capital, outra coisa era a direita. Então você fazia uma leitura politicista da situação. Havia uma direita, fascista, etc. Mas o grande capital não estava vinculado a isso. Por isso, por exemplo, que eu tenho muita dificuldade de chamar o Temer de traidor. Eu nunca tive expectativa de que ele agisse de outra maneira. Da mesma forma, as teorias sobre o populismo latino-americano e sobre o lulismo aqui no Brasil introduzem uma chave de leitura incorreta sobre o que de fato estava acontecendo. Então havia, sem entrar em detalhes, no conjunto da esquerda latino-americana uma visão que subestimou os riscos, subestimou os problemas, não nos preparou para o que agora está acontecendo. Bom, o processo é irreversível? Eu tenho a mesma opinião que foi dita aqui no início, na primeira fala pelo Velasco. O jogo só termina quando acaba. Então, mesmo em relação ao impeachment, mesmo em relação ao eventual governo Temer, mesmo em relação ao que vai ser o processo no Senado, mesmo em relação às eleições de 2018, mesmo que eles vençam em 2018, qual é o tempo desse retrocesso se ele vier e qual é a duração, tudo isso está em questão, não está nada definido. Tudo isso é produto da disputa político-social e eu acredito que nós estamos hoje em melhores condições, inclusive, para reverter esse processo do que em outros momentos da nossa história. Agora, atenção, não vamos também cair na ilusão. O fato de nós sermos muito fortes pode também levar ao lado de lá, por exemplo, no caso do Brasil, agir como eles agiram na Argentina no último período. Por isso, a gente não deve subestimar o discurso fascista que pode, para enfrentar uma esquerda mais forte, chegar à conclusão que precisa fazer um massacre, como foi feito no Chile e como foi feito na Argentina. Então, sem nenhum tipo de subestimação dos riscos, eu também acho que a gente não deve cair em nenhum momento numa subestimação do que nós acumulamos. Não é pouca coisa, quando a gente ouve a Laura falando, a força que a esquerda demonstrou ter no Brasil e mesmo nessa circunstância, o nível de politização da base dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda, de saírem para as ruas para defender os seus direitos democráticos e sociais, inclusive para defender a continuidade de um governo que cada um de nós sabe dos defeitos e dos problemas que tem. E as pessoas tiveram politização para fazer isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente não deve entregar os pontos e não deve achar que isso vai ser um processo inevitável. Porém, eu tenho uma, com isso eu encerro, eu tenho uma certeza que é que, independente do desfecho imediato, se encerrou um período estratégico. se encerrou um período no qual a gente considerava possível utilizar os governos nacionais para fazer mudanças sem fazer reformas estruturais. Ou seja, se a gente conseguir sair inteiro desse processo, a gente tem que continuar trabalhando com a ideia de ter governos, de combinar a ação de governo com luta social e ideológica, mas para fazer reformas estruturais. porque no fundo desse movimento que a gente está vivendo agora está o fato de que nós deixamos as classes dominantes controlando alavancas de poder econômico, político e social e, portanto, eles dispondo de instrumentos fundamentais para fazer esse movimento de retrocesso que eles estão tentando fazer. Por isso, no espírito que o Velasco falou, eu acho que para que não tenha golpe no sentido mais amplo da palavra, a gente tem que, como esquerda latino-americana e esquerda brasileira, fazer uma revisão, uma análise, um estudo, um debate sobre o que foi feito nesse período que começou em 1998, 2002, entre a vitória do Chaves e a vitória do Lula, fazer uma análise muito detida para poder tirar ensinamentos. Não vou dar opinião sobre isso aqui, não é o móvel desse debate, mas a gente tem que fazer essa análise, não caindo no erro, com isso eu encerro, que caímos nós mesmos do PT, partido do qual eu faço parte, e vários outros aqui, no balanço do período da ditadura e no balanço da crise do socialismo. E foram dois grandes balanços que foram feitos de períodos anteriores em que se fazia tábula rasa do passado anterior e se achava que estava se inventando a roda. Uma das coisas que a gente tem que agora evitar, inclusive, principalmente, se a gente for derrotado no curto prazo, é, para usar a expressão clássica, que é não jogar a criança junto com a água de banho. Quer dizer, o motivo pelo qual a direita age contra nós não é porque nós somos cheios de defeitos, é porque nós somos cheios de qualidades. E se nós perdemos isso de vista, nós estamos liquidados. Nós temos imensas qualidades. O balanço global das coisas que a gente fez é de que nós buscamos caminhar no rumo certo e é por isso que eles reagiram. Se a gente tivesse feito tudo errado, eles não estariam fazendo com nós o que eles estão tentando fazer agora. E por isso é muito importante no debate que a gente tenha uma posição firme sobre isso. Uma posição firme, que é preciso fazer análise autocrítica, é preciso corrigir rumos, porém, porém, sem entrar na postura de considerar que o conjunto da obra que foi feita é uma obra de muita qualidade política e social. É isso. Obrigada, Walter. Bom, graças à disciplina dos nossos expositores, nós vamos ter um bom tempo para o debate, considerando que o término dessa mesa está previsto para as 13h e são 11h47 aqui no meu relógio. Então, teremos uma hora e 15h, que significa que poderemos acolher um bom número de intervenções, principalmente se essas intervenções puderem ser feitas em um tempo de mais ou menos 5 minutos e depois devolver a palavra para os expositores fazerem suas considerações e responderem as questões. Então, quem quiser... Já temos lá o Vinícius. Alguém leva o microfone? Embora alguns de vocês sejam... Pode ser aí. Embora alguns de vocês, como o Vinícius, sejam muito famosos, conhecidos, do grande público, é importante, já que nós estamos gravando e transmitindo ao vivo, é importante que as pessoas se identifiquem antes de falar. Vale para todos. Vinícius. Vinícius Lima, professor aposentado da UNB. Eu queria fazer uma pergunta rápida para o Ernesto, porque eu senti falta nos cinco aliados principais do governo Macri que você se referisse aos grupos de mídia. E por que eu falo isso? Porque, creio eu, que foi a primeira medida importante do governo foi exatamente destruir a Lei de Meios, que acabou sendo, inclusive, a destruição sendo aprovada na Câmara. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Oi, companheira... Sim, sim, nós vamos abrir agora as inscrições e só depois devolveremos para a mesa. Espero o microfone. Não tem outro, é que eu preciso de um para poder... Alô? Está funcionando? Por favor, está. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou do IPEA, mas estou cedido na assessoria econômica do Partido dos Trabalhadores da Câmara. Vou fazer três comentários, um bem prático, em termos de tarefa. Eu acho que a fundação, com o Márcio, ela retomou um papel importante no debate, não só no PT, mas no campo de esquerda. Eu acho que é um marco, aquele documento econômico foi feito em agosto, foi lançado em agosto. Eu acho que esse tema aqui de hoje retoma essa questão com bastante tempestividade de dar uma resposta para a esquerda e de avaliação dessa situação da nova direita. Agora, é necessário manter esse trabalho na luta ideológica, aprofundando esse debate sobre a questão dessa anatomia desse golpe ou a anatomia de uma resistência. Então, aqui já fica uma sugestão de continuidade desse trabalho, junto com os companheiros aí, os intelectuais progressistas da nossa América Latina sofrida, de continuar repensando estudos comparados e, ao mesmo tempo, no caso brasileiro, dado a gravidade da situação e o que ela representa taticamente, estrategicamente, para a esquerda brasileira e para o campo popular, mas não só para o Brasil, acho que isso que tem um impacto brutal na América Latina, essa questão de continuar construindo uma contra-ideologia e uma contra-narrativa. Então, aí fica um desafio para o pessoal da Perseu de já fazer um livro, 2016, Anatomia de um Golpe, ou 2016, Anatomia de uma Resistência. Do ponto específico aqui, acho que teve muita informação importante, eu tenho que fazer um relato isso para a bancada quando eu voltar à Brasília, vou tentar ser sintético, mas eu gostaria de contribuir em três pontos, se você não tomar muito tempo. Uma é que a gente tem que fazer uma reflexão profunda dos limites da política de acumulação e de distribuição capitalista no Brasil. Eu tenho um diagnóstico, a gente fez um documento grande para a bancada, soube que, principalmente no segundo, no primeiro governo Dilma, mas já tinha os traços já no primeiro, a gente levou no limite a luta antidistributiva e a gente perdeu muito por não conseguir administrar o que em economia se chama profit squeeze. Isso a gente fraturou uma parte de setores da elite que estavam conosco até o final do governo Lula. A outra que eu concordo com o companheiro Pomar é a questão também dos limites da construção do welfare state, como a gente tentou, nos trópicos em países dependentes, precocemente financiarizados. Eu acho assim um dos erros que a gente vai chorar por muito, muito tempo, em 2010, a gente não ter feito uma reforma profunda do nosso sistema financeiro, principalmente calcado na institucionalidade da nossa dívida pública e da sua gestão. Na verdade, hoje, quando se considera espaço fiscal, o Brasil é um país que paga em fevereiro 9,1% do seu PIB em serviço de juros. Ou seja, não há espaço fiscal para a gente continuar mantendo um conjunto de políticas distributivas que são fundamentais, inclusive para fazer um crescimento do mercado de consumo interno, se a gente não enfrentar esse problema. Particularmente no Brasil isso é grave, e a gente não enfrentou. Outro ponto que eu só queria dizer é que a nossa política também se fraturou, a nossa política econômica mostrou seus limites com o processo de valorização cambial. Nós vamos ter que, eu não vou falar isso aqui entre companheiros, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo processo de desintrustarização do Brasil e, portanto, também de desvertebrar uma das bases sociais do PT, que foi o Sindicato de Trabalhadores Industriais, que na verdade foi a gênese do nosso partido. E isso foi acompanhado pela uma exacerbação da participação de serviço e de emprego de baixa qualidade, que explica porque muitos jovens aderiram ideologicamente essa noção de empreendedorismo meio pago. E, por fim, um outro ponto, já que a gente vai começar uma sessão, tem que começar, eu não acredito que a autocrítica seja panaceia, mas ela precisa ser feita, a questão de uma concepção de republicanismo naif do PT. Naif, num troço assim de um grau de ingenuidade total. A gente nunca se deu tanto dinheiro para a Polícia Federal e se fez tanto concurso, nunca se deu tanta autonomia para os órgãos de controle, inclusive a magistratura pública federal, e eu diria que se o capital tem uma grande, o grande capital financeiro, e hoje em dia reconstruindo a sua coalizão com o capital industrial, mas eu diria que a ponta de lança do golpe antidemocrático de 2016, se conseguir se consolidar, ela começa e vai terminar dentro do próprio aparelho de Estado brasileiro. A gente esqueceu que esse aparelho de Estado foi construído para 30 milhões de pessoas. E, na verdade, essa visão naif desse republicanismo, ela vai ter um impacto a longo prazo para inclusive liberdade civis, direitos políticos inacreditáveis. Ou seja, a gente não cumpriu duas tarefas. A economia, eu citei, queria muito mais, mas dá uma exigidade de tempo, não vou conversar, mas a gente não conseguiu avançar também na questão da reforma do Estado. E esse ponto aí, eu acho que é uma das coisas que nos une a vários países latino-americanos. Muito obrigada. Estão me informando aqui que, para quem está assistindo em casa, fica melhor se as pessoas vierem intervir aqui na frente, porque melhora a transmissão. Então, acho que o próximo é ele, só que vamos mudar aqui a sistemática. vocês podem olhar para a câmera e sorrir. e não esqueçam de se apresentar. E não esqueçam de se apresentar. Ok. Eu sou Fernando Martínez Cobar, investigo sobre partidos políticos e sistemas de partidos em Paraguai, e dou clases na Universidade de Buenos Aires, em Buenos Aires. Bom, nesse sentido, um pouco queria... queria intervenir sobre dois pontos. Um é sobre o que nos falaram tanto Ernesto como Homero, sobre um pouco esta questão de sobre a participação da direita dentro do governo. Na Argentina se fala muito que esta é como a primeira vez que ganha a direita nas eleições. Ernesto disse que, em 1995, com a reelección de Menem, se viu uma vitória também da direita. Estou tratando de falar lento, a ver se me entende. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta, quais são as continuidades que eles veem dentro do PRO, dentro do partido de Macri, que provem tanto do ala da direita, tanto da UCR, União Cívica Radical, como dentro do peronismo. Porque ambos partidos, têm suas alas conservadoras na Argentina. E que um pode ver expressado, hoje, também, como o havia señalado Ernesto, dentro do partido do PRO, dentro do macrismo, ou dentro da aliança, em todo caso, cambiemos. Então, um pouco, um pouco, falar desse processo, porque há uma direita na Argentina, que existe dentro dos grandes partidos também. Por um lado. por outro lado, por outro lado, queria señalar um pouco, isto que dizia Walter Pomar, que me parece interessante, e que se dá em coincidência com o que também está acontecendo na Argentina. que ele dizia, Walter Pomar, é avançar sobre a redução dos salários dos trabalhadores, coisa que na Argentina já estamos experimentando. É a dizer, digamos que os objetivos que marca Walter Pomar para o Brasil, são os objetivos sobre os quais já se está andando, neste momento, na Argentina. Por tanto, eu quero señalar esta, uma vez mais, em consonância com o que disse ayer a tarde, como estes objetivos, de as direitas nacionales, se alineam a nível, por menos, sudamericano, onde vemos as coincidências e que avançam aos mesmos campos, aos mesmos objetivos. Simplesmente, estes apuntos. Obrigada. Luciana, e depois, Ana Fonseca. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Luciana, professora de Ciência Política da Unicamp. Queria parabenizar a mesa, me sinto mais animada do que quando cheguei aqui, na perspectiva da luta que dá para se fazer no curto prazo, nas perspectivas de longo prazo. Então, só nisso já valeu. Eu queria falar, justamente, um pouco do desafio da reação, no curto prazo. Isso foi muito apontado na mesa, e eu queria trazer uma dimensão que a fala da Laura me suscitou muito. Agradeço muito a Laura e aos coletivos de mídia independente, porque a gente pôde saber, de fato, o que estava acontecendo no Brasil, nos Jornalistas Livres, Mídia Ninja, enfim, grande trabalho, importante trabalho nesse momento. Uma coisa que vocês mostraram muito fortemente, você falou na sua fala, a direita é mais do que um projeto político-econômico, é uma disputa por modos de vida. O que vocês têm trazido muito para a gente, do lado mais delicioso de ver, é essa disputa por modos de vida, por exemplo, na luta das jovens feministas, dos estudantes secundaristas da torcida corintiana, dos coletivos culturais de periferia. Por vocês, a gente tem conseguido se aproximar e ver essas coisas todas acontecendo. E tem uma riqueza, vocês mostram a riqueza desse novo ativismo, que é bastante evidente no momento hoje brasileiro. E uma forte disputa simbólica que esse novo ativismo está fazendo por novas formas de vida nas redes e nas ruas. Eles estão fazendo isso de uma forma muito importante, em várias dimensões, principalmente na dimensão dos valores e da cultura. Mas aí o que fica evidente também é a desconexão desse novo ativismo com a esquerda hegemônica, partidária e sindical. Quer dizer, um grande gap. A gente não está conseguindo conversar efetivamente. Uma parte desses setores se colocou contra o golpe, mas se colocou de uma forma muito desconfortável. Sempre antes de alguma coisa dizia que não estamos aqui para defender o governo, não estamos aqui para defender o partido. Então tem um desafio muito grande de dialogar com esse novo... E aí eu diria, o Walter estava falando da classe média, mas a classe média também está ali para ser disputada. E ela está nesses coletivos todos culturais com os quais temos que nos reconectar de alguma maneira. A disputa pela hegemonia passa pela capacidade da esquerda partidária, da esquerda sindical, estabelecer veículos de comunicação. E está muito difícil, até porque uma parte desses setores tem um discurso muito forte, um discurso autonomista muito forte, uma retomada muito forte do anarquismo. Acho que a gente precisa entender essas raízes, porque elas estão voltando e estão voltando muito fortemente. E aí qual é o risco? Acho que é o risco do que o Walter colocou no final. Quer dizer, que toda essa potencialidade desse novo ativismo acabe gerando uma coisa que é tem que jogar tudo fora e começar tudo de novo. toda a infraestrutura organizacional, política, ideológica, que foi construída por essa esquerda ao longo desses 30 anos, é como se não valesse mais nada para agora o desafio que o Brasil tem pela frente. Tem um discurso que tem que acabar com tudo, e isso inclui as instituições todas que a esquerda criou e essa longa e bonita história que a esquerda criou. Então acho que tem um desafio muito grande aí. Nesse sentido do desafio, eu fico me perguntando, que é uma coisa que a gente sempre trabalha bastante, qual é o lugar da participação hoje dentro do projeto político dessa esquerda, dentro do projeto político petista, por exemplo. Porque há tempos atrás a participação era um veículo importante, a ideia de participação, dos veículos de participação, para você poder ampliar justamente esses públicos que surgiam com desejo de participação. Porque tem uma juventude que quer participar muito, mas nos seus termos. Eu acho que a gente precisa criar novos mecanismos, novos espaços para além do partido, para além do sindicato, para acolher esse desejo vital de participação, que é também vital para a superação da crise em que a gente está. Então acho que tem que ter uma imaginação política, você falou de reforma do Estado, mas eu acho que tem uma dimensão de reforma dos próprios instrumentos de participação disponíveis hoje para a juventude. A gente tem uma série, tem conselho, tem conferência, mas isso não está dando conta, porque é pesado demais. Então, enfim, acho que é o desafio da reação, queria com essas coisas. Obrigada. Muito obrigada. Ana. Olá. Eu me apresento. Meu nome é Ana Fonseca, sou nordestina, corintiana e petista. Eu gostei muito dessa mesa, aprendi bastante, foi bom rever o Sebastião Velasco Cruz, não me reconheceu porque ele era professor da Universidade de Campinas há um tempo atrás, já há muitos anos atrás. Bom, o que eu queria dizer, quando começou todo esse debate, no ano passado, já em 2014 talvez, final de 2014, 2015, se dizia que tinha três variáveis importantes para enfrentar esse momento. uma delas dizia respeito ao governo, a outra dizia respeito ao partido, a outra dizia respeito ao parlamento, a quarta dizia respeito aos movimentos sociais e a quinta, a força do presidente Lula. acho que contamos com o ex-presidente Lula, mas sobretudo com os movimentos sociais. A Fundação Perseu Abramo fez um enorme esforço com uma publicação importante, 21 livros, eu creio, e saímos por aí a discutir e apresentar o livro. Como o Pomar bem disse, os nossos sabem muito pouco e têm ideias muito extravagantes. Os debates aos quais eu tive a oportunidade de ir, os nossos militantes no Ceará ou na Bahia, eram de um desconhecimento das políticas públicas absolutamente atroz. A segunda questão que os companheiros aqui da América Latina, fiquei contente que tem uma pessoa do Paraguai, sabe falar Guarani? Bom, é que nós vivemos um momento, veja só, nos anos 80 e 90, da década de 80 e 90, no bojo das chamadas reformas estruturais, o receituário do Banco Mundial, do FMI, inclusive condicionando os empréstimos às tais das reformas, que redundaram na reforma à privatização dos sistemas de aposentadorias e pensões no Chile. Aconteceram muitas coisas na nossa região, no Peru e tudo isso. E levaram, segundo o panorama social elaborado pela CEPAL para o ano de 2003, a uma elevação estrondosa da pobreza e da extrema pobreza. Naqueles anos, nós estávamos como na contramão desse fluxo da América Latina e Caribe. Nós estávamos aqui com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, a introdução do conceito de Seguridade Social. E, lamentavelmente, nunca fizemos o Conselho Nacional da Seguridade Social, com assenta aí a saúde, educação e assistência social. E estamos vivendo um momento difícil em termos dos resultados prováveis da vitória desse grupo. Eu publiquei hoje, a Reiko me disse para eu fazer propaganda, um artigo na página do NACIF, em que eu fiz uns modestos cálculos, 5% que se pretende focalizar. Aliás, o conceito de focalização é um conceito cunhado pelo Banco Mundial naquele momento das reformas estruturais na nossa região, porque, antes disso, focalizar dizia respeito a procurar os entraves ao desenvolvimento de um determinado país. Muito bem. Se for 5% do Bolsa Família que ficará, o Brasil atende hoje 3,8 milhões de famílias, sobrarão 0,8% disso. Se for os 5% na população total, o Brasil temos 64,5 milhões de famílias, o desastre também será extraordinário isso. Essa ponte para o futuro é uma ponte para uma desgraça, para um precipício, é jogar pela ponte todos os direitos que duramente conquistamos ao longo desses anos. Eu tenho uma... Claro que vamos enfrentar isso, não nos rendemos nunca. E queria também colocar, ainda no horizonte, mesmo que estamos aqui num momento crucial, o tema das eleições municipais. As eleições municipais serão fundamentais para ganharmos força e espaço. Temos discutido isso também na Fundação Perseu Abrão. A Fátima Cade coordena um grupo grande de gestores. Precisamos ter expectativas em relação a esse momento das eleições no final do ano. Eu só queria trazer mais esse ingrediente das eleições. E acho que aquilo que a gente estava no contra-fluxo no passado, agora parece que estamos nos aproximando da Argentina, do Macri. É possível que a Keiko Fujimori vença as eleições, que tem toda uma... Não foi a Reiko. Não foi a Reiko. Então, tem toda um caminhar aqui pela direita, na nossa região, o que muito deve nos preocupar. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Agora é a Clara. E nós não temos mais ninguém inscrito. Podemos acolher mais umas duas, três inscrições. Sou a Clara, da agência PT. A minha pergunta é mais em relação ao que é o grande capital, que vários citaram. Porque, se a gente for pensar, a Operação Lava Jato, ela vai contra um determinado tipo de grande capital das empreiteiras, que também foi citado, que é um capital nacional. E, ao mesmo tempo, tem um grande capital, que também foi citado, que está apoiando o impeachment. Então, quais seriam esses dois grandes capitais e como eles se posicionam nesse cenário? E a outra pergunta também é do ponto de vista das respostas que são possíveis no próprio Congresso ou nos próprios instrumentos institucionais. Por exemplo, quando o Cunha manobra uma sessão da Câmara, como que também a gente não está... A esquerda, às vezes, não consegue se contrapor a isso pelo regulamento da Câmara. Como falta também, talvez, estudar o regulamento e utilizar uma manobra... Não uma manobra, mas utilizar também estratégias que a direita usa para manipular o sistema. Muito obrigada, Clara. Eu não registrei mais nenhuma inscrição. Então, eu vou devolver a palavra para a mesa. Se sobrar tempo, a gente pode, inclusive, abrir mais uma rodada. Mas, assim também, os nossos expositores têm um tempo mais tranquilo. Oi. Pega o microfone, então, porque... É que as pessoas estão nos assistindo, elas vão ficar curiosas. Fazer uma reflexão sobre o papel... Tem um grande autor ausente. As forças armadas nesses processos que sempre participaram. se essas políticas de arrocho salarial, perda de renda, se complementarem, se consolidarem. Eu queria saber se, em um determinado momento, as forças armadas não vão ser chamadas para ajudar na ordem democrática. Bem colocado. Muito obrigada. Bom, então, como eu disse, eu vou devolver a palavra para a mesa. Antes, eu quero só dar duas informações que dizem respeito à questão que apareceu aqui, inclusive, colocada pelo companheiro, sobre a continuidade desse trabalho. Como eu tive a oportunidade de explicar no início da mesa, mas a nossa audiência é rotativa, como dizem os radialistas, esse debate, o livro, fazem parte de um programa de estudos e pesquisas mais amplo sobre a direita, as direitas, seus modos de ação, que inclusive prevê exatamente essa possibilidade de realizar estudos comparativos, e que tem no Sebastião Velasco o seu coordenador. Esse grupo de pesquisas e estudos, que começa no ano passado, tem no Sebastião o seu coordenador. E, portanto, a ideia é, sem dúvida, dar seguimento a este debate, a essa discussão. E concordo que, acolhendo já a sua sugestão, um momento importante da análise disso é o próprio processo do golpe. Esse grupo de estudos e pesquisa, na verdade, também não é uma iniciativa isolada. Fez referência ao trabalho que a Fundação vem fazendo, por exemplo, no documento dos economistas. A Ana fez referência ao nosso outro projeto, Projetos pelo Brasil, que foram 21 livros temáticos, analisando as várias faces das políticas públicas brasileiras. E, dando continuidade a isso, nós estamos instituindo esses grupos de estudos e pesquisa, um deles sobre as direitas, o outro sobre as esquerdas e o chamado progressista na América Latina. Esse, inclusive, coordenado pelo Walter Pomar, que está aqui na mesa. Um terceiro grupo, que é um grupo sobre gestão, na verdade, discutindo a questão do Estado, e aí também dialogando com a preocupação que você colocou. A Fátima está à frente dessa iniciativa. Tem um quarto grupo, que é um estudo sobre o capitalismo brasileiro na sua atualidade. Esse está mais embrionário, mas também pretendemos levar efeito. Obviamente, os quatro temas se entrecruzam. A ideia é essa mesmo. Quatro grupos de estudos e pesquisas que, em algum momento, vão produzir um trabalho conjunto. Então, este é um informe. O outro informe, que tem a ver com a preocupação sobre a reação ao que está acontecendo, e a Fundação também, dadas suas características e seu papel, pretende trabalhar bastante nisso, no que se refere à análise, justamente, das políticas que estão sendo propostas pelos golpistas, que eles vão buscar implementar, caso tenham êxito. Porque, como foi dito aqui, o jogo só acaba como termina. Então, provavelmente, vocês receberão notícias brevemente sobre atividades e ações da Fundação que têm a ver com a análise e contraposição a tais políticas que foram, por muitos de vocês, citadas. Feito esses dois informes, eu vou devolver a palavra aqui à mesa. Acho que podemos inverter a ordem. Então, eu passo primeiro para o Walter e seguimos depois na ordem inversa. Eu vou começar me apoiando numa coisa que o Luiz Carlos falou. Eu estou de acordo com a abordagem dele. Nós tentamos melhorar a vida do povo sem fazer reformas estruturais. Fazer reformas estruturais nos levaria a entrar em choque com o capitalismo realmente existente no país. O núcleo do capitalismo realmente existente no país, pós-reformas neoliberais, é o capital financeiro. E o máximo que a gente discutia sobre isso era baixar a taxa de juros, quando é impossível reorganizar a economia brasileira tendo um capital financeiro oligopolizado e poderoso como ele é. Na área da comunicação, por exemplo, não tem ninguém aqui que discorde que é impossível ter democracia com o oligopólio da comunicação. Eu acho espantoso como, entre nós, tem gente que acha que é possível ter desenvolvimento com distribuição de renda com o oligopólio do capital financeiro, privado. Nós fizemos recentemente uma entrevista com a professora Leda Paulani, da USP, e eu fiquei super feliz quando, na entrevista, ela disse que não tem saída sem estatizar o capital financeiro. Se não estatizar o capital financeiro privado, não tem política de desenvolvimento de longo prazo. Isso passa por tratar a questão da dívida, etc., etc., etc. Nós, como não fizemos reformas estruturais, a gente levou no limite a política redistributiva. Se a gente tivesse feito, teria muito mais redistribuição a fazer. O limite existiu porque nós não tocamos no sequestro de uma parte da economia brasileira pelo capital financeiro. Mas não é só que a gente levou no limite o que dava para fazer sem mexer no capital financeiro. É também o tipo de política social e de desenvolvimento que a gente fez, foi afetado por isso. É por isso que os empregos são de baixa qualidade, muitos dos que foram criados. É por isso que a gente não conseguiu inverter a desindustrialização. É por isso que o agronegócio continuou com o papel que teve na época dos anos 90, prosseguiu e ampliou no nosso período. E é por isso que o tema do Estado não foi enfrentado. Porque o tema da reforma do Estado, vamos colocar a coisa no grau. O principal problema da reforma do Estado é que o Banco Central está sequestrado pelo capital financeiro desde o dia 1º de janeiro de 2003, com Henrique Meirelles. Esse é o principal problema da reforma do Estado. O resto é decorrência disso, porque significa que a maior parte dos tributos que são cobrados do povo brasileiro são carreados em benefício de 20, 30 mil famílias. Esse é o tema. O resto é frente à magnitude desse problema secundário. É por isso que o tema, segundo lugar, o tema da reforma política não foi enfrentado, porque o tema da reforma política é o financiamento empresarial da democracia no país. Os mandatos, em sua maioria, são comprados. Comprados. E a gente achou que era possível fazer as mudanças sem reformas e nos adaptamos a esse modus vivendi, que evidentemente teria uma reversão em algum momento. Eles toleraram a nossa presença no aparato de Estado, enquanto a correlação de forças os obrigava a isso, e enquanto a situação internacional permitia a eles manter a rentabilidade. Na hora que as duas coisas mudaram e elas mudaram ao mesmo tempo, eles entraram no modo normal. No tema das Forças Armadas, sem fazer previsões sobre como vão se comportar, eu quero só fazer uma constatação. Não se alterou nada, absolutamente nada. Nem na educação dos militares, nem na existência do Ministério da Defesa, não significou nenhuma alteração na política de segurança nacional, que continuou sendo herdeira da antiga política de segurança nacional. E, em relação ainda ao tema do Estado, respondendo a questão que foi feita pela colega, o problema nosso no Parlamento não é de ter uma boa bancada que domine bem o regulamento, o problema é que nós fomos reduzidos a uma minoria que eles podem calar, dadas as circunstâncias. Que houvesse nesse ambiente, gente, que em 2014, 2015, achasse que o Cunha pudesse ser o candidato apoiado por nós, é que impressiona, à luz de tudo o que aconteceu. As pessoas que defendiam isso deviam... A segunda questão que eu queria colocar é o problema do realinhamento. Só dizer uma coisa óbvia que liquidar a esquerda no Brasil, na Argentina e na Venezuela é liquidar a integração regional, porque esses três países são decisivos para o processo de integração regional autônoma. Terceira coisa sobre o que a Luciana falou. Eu concordo que tem uma disputa por modos de vida e concordo que tem uma disputa pela juventude. Embora eu veja uma contradição em afirmar que a juventude quer participar nos seus próprios termos e a gente deve criar mecanismos. Participem. Se organizem. Vão à luta. Mas o problema que eu queria chamar atenção é que a gente pode cair numa grande armadilha. Esse tema do modo de vida é usado pela direita conservadora para dividir a classe trabalhadora. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na Europa, é assim no islamismo conservador. A gente corre o risco de acontecer o que aconteceu nesses casos que eu citei, em que eles utilizaram os temas culturais, o tema religioso, o tema do modo de vida para separar a vanguarda da esquerda da massa da classe trabalhadora que é conservadora. Hoje, aliás, é mais conservadora do que era 20 anos atrás. E por isso que eu sou totalmente favorável a disputar modos de vida, por isso eu sou totalmente favorável a incidir na juventude, mas, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que dizer que nós temos que reconquistar a maioria na classe trabalhadora. Se não reconquistar... Esse é o problema estratégico nosso, não é o da juventude. Se a gente não reconquistar o apoio na maioria da classe trabalhadora, nós estamos liquidados. Liquidados. Até porque existem juventudes. Tem uma parte da juventude que não está mobilizada e que é tão conservadora, está certo? Tão conservadora... Essa juventude não vai ser disputada com as mesmas fórmulas, com os mesmos discursos e com as mesmas práticas que a gente vai disputar os setores de juventude médios, que sociologicamente são parecidos com alguns dos que vão às ruas contra nós. Eu, por exemplo, moro em Campinas, conheço a Unicamp, onde eu estudei, e vejo o que é a juventude da Universidade Federal da BC. São duas juventudes completamente diferentes, completamente diferentes, para o bem e para o mal. E nós temos que ter isso em conta na nossa... E a minha maior preocupação hoje tem a ver com o que você falou, que eu concordo, e com... Veja, nós... Eu não vivi isso pessoalmente, mas lia a respeito. E temo que a gente veja uma parte da nossa juventude repetir a dinâmica que uma parte da juventude seguiu em vários países do mundo, inclusive no Brasil, em 68, 69. De vanguardismo, de esquerdismo, de se desvincular da classe trabalhadora, de achar que é a juventude, e nós vamos cometer um... Nós não podemos assistir a isso sem cumprir pelo menos o papel de dizer isso, não. Se tem uma coisa que é estrutural, é um ensinamento da experiência do PT, é que não se muda o país sem apoio de massa na classe trabalhadora. Apoio de massa, nós temos que ter maioria na classe. Qualquer política minoritária vanguardista vai ser destruída pela direita, e nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Desse ponto de vista, encerro, eu estou mais otimista do que eu estava há quatro meses atrás. Quero falar isso francamente. Porque há quatro meses atrás eu estava muito preocupado com risco de derrota, com desmoralização. Pense em cada um de nós qual era o ambiente entre nós há quatro meses atrás. Isso mudou completamente. As pessoas estão... A esquerda está num processo de unidade, que há muito tempo não estava. Um processo de politização de massa, da base social da esquerda, inclusive. Cresce na classe trabalhadora e na juventude a percepção do que está para acontecer. Tem um nível de politização que é surpreendente. É surpreendente frente a todos os erros cometidos que as pessoas se disponham a defender o patrimônio histórico construído. E não tem um clima de desmoralização, tem um clima de combate. As pessoas sabem que nós podemos ser derrotados, mas ainda assim estão dispostas a ir para a rua, a se mobilizar, a disputar. E a direita percebeu isso, na minha opinião. Na minha opinião, a direita sabe, por exemplo, que vai ter menos gente agora no dia 1º de maio do que teve nas manifestações passadas, mas ela sabe que na sociedade já não é um passeio o discurso golpista. Já não é um passeio. Já tem um discurso de contestação, não é um passeio o discurso da ponte para o futuro. Então, desse ponto de vista, eu estou muito mais otimista do que eu estava antes, sem nenhum tipo de poliana. Eu acho que os cenários são muito complicados, são muito graves, mas eu acho que a gente está saindo... Nós estamos numa situação melhor hoje do que a gente estava quatro meses atrás. Agora, tudo isso depende muito de, nesse processo de avaliação, a gente, como eu falei antes, essa é a última coisa, abandonar as ilusões no grande capital. Eu ouvi, a colega perguntou, muita gente, inclusive gente de ultra-esquerda, dizia, vocês estão falando que o grande capital está contra o governo, mas olha aí os empreiteiros. Aí depois o discurso passa a ser, vocês dizem que é o grande capital que está contra, mas olha aí os empreiteiros presos. Aí eles também fazem disputa política. Eles sacrificaram um pedacinho da sua classe social, vão compensar isso com capital estrangeiro, como está claríssimo que o movimento envolve isso. Está certo? Aliás, a lei antiterrorismo está vinculada ao acordo de serviços internacional, que está vinculada à entrada das empreiteiras no país. Por isso que eu falo que é terrível ver que nós ajudamos em algumas dessas coisas. Eles sacrificaram um pedacinho que depois vai ser recomposto, porque o que são os Marcelos Odebrechtes da vida frente aos interesses de conjunto do grande capital? E o capital financeiro, seus sócios no agronegócio, os restos que sobraram da burguesia industrial e essa burguesia rentista, vão se realinhar, está certo? Esse é o plano deles com os interesses dos Estados Unidos, com os interesses do capital transnacional. Essa é a movimentação. Eu acho que se a gente conseguir perceber isso, é um grande avanço, frente às ilusões que foram criadas nos últimos anos. Muito obrigada, Walter. Eu vou passar a palavra para a Laura, mas ao fazer isso eu quero informar, já que ela, em homenagem à fala dela sobre o alcance das nossas ações, quero informar que ao longo desse nosso debate nos acompanharam nesta manhã fria de sexta-feira mais de 6 mil pessoas. É importante. Então, Laura. Bom, vou responder a questão da Luciana, que eu acho que é fundamental mesmo. E eu acho que, é assim, já que nós estamos discutindo as coisas que poderiam ter sido feitas e que não foram feitas, eu acho óbvio que, quando eu falo de questões do modo de vida, é óbvio que o PT virou as costas para um setor da sociedade, para a luta de direitos, embora tenha conseguido avançar em um monte de coisas, e eu não tenho dúvida de que acabar com a fome endêmica no Brasil é uma coisa, uma das grandes conquistas dos direitos humanos, mas, ao lado disso, houve um fechamento de olhos para um monte de absurdos completos. Eu trabalhava na Folha de São Paulo quando teve os crimes de maio, que estão fazendo dez anos esse ano, onde foram mortos, pela polícia do Alckmin, mais de 500 pessoas em retaliação aos ataques do PCC, que vitimaram 56 agentes do Estado. E todos os dias, eu andando pela periferia, vendo aqueles corpos sendo recolhidos e tal, todos os dias eu esperava do governo Lula, pelo menos um... Meu, calma cara, pô! E o que aconteceu? Nada. Você não viu nada. A gente assistiu em São Paulo, durante a repressão brutal da polícia militar aos secundaristas, a gente assistiu a vergonha de ver o nosso prefeito junto com o Alckmin fazendo os anúncios. e lá em Brasília o José Eduardo Cardoso oferecendo a ajuda da Força Nacional para controlar a situação em São Paulo. Então, quando eu estou falando... Aí você fala assim, aí você ia para os atos para a marcha das mulheres negras, você não viu uma bandeira do PT que estavam discutindo o genocídio da população preta, pobre e periférica? Você não via nada. Você ia para a marcha da maconha, que foi criminalizada durante anos e teve com o STF ali. o direito de manifestação e expressão básico. Você não via ninguém do PT ali defendendo aquele negócio. Então, vamos combinar. Houve uma... Porque não é para se defender a maconha ou defender a regulamentação da maconha, mas é óbvio que defender o direito da liberdade de manifestação e expressão ali era o mínimo. Eu acho que o... Eu participei anteontem, ou ontem, da... Está ruim que a nossa vida está muito louca, de uma entrevista dos blogueiros e dos jornalistas independentes com o... com o Gica. E você vê a quantidade de possibilidades e de avanços que foram feitos e foram realizados no Uruguai que certamente colocaram o setor inteiro da juventude junto com aquele governo. E o próprio Mugica é o primeiro a dizer... Aqui é fácil. Quero ver fazer isso em um país que tem 30 partidos disputando e você tendo que fazer coalizão. Ninguém está falando que é fácil. Mas é que fica muito mais difícil quando você não fala nem o que você pensa. Quer dizer, como é que você vai conseguir alguma coisa se você o tempo inteiro está querendo ficar de bem com os evangélicos, com a bancada fundamentalista, com não sei o quê. Não é que você vai conseguir, mas pelo menos fala o que é que você está defendendo. E, no entanto, a gente viu que as questões LGBTs foram rifadas na questão dos planos municipais de educação, aqui em São Paulo em particular. Enfim, é um monte de questões que eu acho que... Eu acho que o PT fez muito. Mas eu acho que um monte de movimentos sociais, de juventude, que estão hoje defendendo a democracia e tal, estão tendo que superar uma mágoa forte desse governo, entendeu? Uma mágoa forte do que aconteceu. O Gilberto Carvalho, que eu encontrei no gramado do lado da esplanada dos ministérios, no dia da votação fatídica que a gente perdeu e tal, o Gilberto Carvalho, eu encontrei com ele e ele falou assim, bom, tem pelo menos um lado bom, é que a gente está reencontrando a nossa turma. É, é, é isso mesmo, a gente está reencontrando a nossa turma. Porque a nossa turma nunca foram os... Eu, por exemplo, estava na inauguração do Templo do Rei Salomão. Estava lá, fui lá, cobriu o templo, a inauguração do templo, maravilhoso, todo dia. Recomendo que as pessoas vão ali, porque aquilo lá é incrível. E estava lá a nossa presidente do lado do... Foi tocado o hino do Estado de Israel na inauguração do Templo do Rei Salomão, uma delegação do Estado de Israel e tal. A nossa presidente lá junto com o Alckmin, junto com... Enfim, quer dizer, essa turma nunca foi a nossa turma, entendeu? Quer dizer, não estou falando que seja fácil. Eu sou a primeira pessoa a dizer que é óbvio que governar um país com a complexidade que tem o Brasil é muito difícil, mas fica muito mais difícil se a gente mudasse. E durante um período inteiro, a gente emudeceu, a gente não falava mais o que a gente acreditava, que liberdades que a gente estava ambicionando, qual era o horizonte utópico dessa esquerda que a gente estava construindo. A gente passou a viver de ajustes, ajustes no pior dos termos, e perdemos o horizonte utópico. Não existe esquerda sem horizonte utópico. Eu tenho convicção disso, e o horizonte utópico tem a ver com isso, tem a ver com as formas que a gente vai viver. A gente está fazendo um esforço grande dentro dos jornalistas livres para colocar esses mundos em contato, entendeu? E não é fácil, porque tem gente magoadíssima, tem gente... E a gente fala, bom, meu, agora não é a hora disso. Agora, infelizmente, o que vai vir... E com alguns setores você consegue discutir de uma maneira muito clara, porque as questões das drogas ensinaram a todo mundo o que é redução de danos. Redução de danos é que, bom, você está no crack, vai fumar maconha, que pelo menos você não se degrada completamente. Então, é uma política de redução de danos. Então, você vai explicar para esses caras o que é que está acontecendo hoje, e fala assim, você não precisa apoiar a Dilma. Mas você precisa defender esse governo porque é uma questão de redução de danos. Agora, todo mundo entende. Todo mundo entende que isso aí é, hoje, uma garantia de que nós vamos estar evitando um mal maior. Agora, é preciso que o PT se reencontre com as suas origens. Quer dizer, é preciso que, por exemplo, você vê Guaranis Caiolás. É indesculpável a situação dos Guaranis Caiolás. É indesculpável que a gente assista até hoje índios sendo massacrados da maneira como são. Então, de uma maneira, quer dizer, tem coisas que é complicado, é difícil, mas política não é para ser fácil. E administrar um país como o Brasil, já se disse, não é para amadores. Mas eu acho que fica muito mais difícil se a gente perde o norte de quem nós somos. Então, eu acho, só respondendo a tua pergunta, o PT está desconectado desses movimentos sociais. Vai ter que reconectar isso, vai ter desses movimentos sociais aí. E, na origem, o PT era super conectado a esses movimentos. No Chico Mendes, por exemplo, a questão ambiental, ele conseguiu fazer a proeza de juntar gente que era inimigo figadal uns dos outros. Quer dizer, ele juntou os ambientalistas com os índios, com os seringalistas e criou um conceito revolucionário que foi o conceito dos povos da floresta, que nunca existiu. Ele que inventou, mas percebendo que tinha uma opressão que era muito maior e que, portanto, nós aqui temos que nos unir. Essa ideia de juntar as coisas em termos dos oprimidos, um partido de explorados e oprimidos e tal, que estava na origem do PT, eu acho que ou a gente reencontra essa narrativa ou certamente outra coisa vai acontecer. E nós vamos continuar discutindo os ajustes, nós vamos continuar discutindo, que é super importante, super importante. Mas tem uma coisa que é você pegar e falar, as mães de Maio, por exemplo. As mães de Maio odeiam o PT, odeiam o PT. Você vai tirar a razão da Débora? Eu não vou tirar. Ela perdeu um filho e não ouviu ninguém do PT falando com ela que isso que aconteceu com você foi uma puta injustiça. Então, quando eu falo de questões do modo de vida, eu estou falando dessas questões. E acho que a gente tem que fazer um esforço mesmo. E eles estão, esses movimentos, estão sendo generosos de pegar e estender a mão nesse momento diante de tantas fechadas de porta. Muito obrigada, Laura Romero. Bem, deixando a parte pessimista da primeira vez que falei. Eu estou quase seguro que o Frente para a Victoria gana nas próximas eleições. Não somente porque houve muita diferença entre o 49 e o 51, mas porque realmente houve uma reação popular muito forte no sindicalizada. E os sindicatos que foram a grande ausência na política de Cristina Fernandes de Kirchner, sobre todo no segundo mandato, estão realmente alineados. Poderia ganhar o Frente Renovador, que forma parte da dupla que foi a Davos, que seria como o recambio possível, mas não o creio. O problema meu não é ganhar. O problema meu é governar depois. Efectivamente, eu estava escutando os companheiros e é lógico que haia uma larga lista de autocríticas que nós também temos respecto de que não fizemos ou que fizemos mal. É certo que se intentou a lei de medios e se fracasou. É certo que se intentou a reforma da justicia e se fracasou. É certo que não se tentou mudar a estrutura macroeconômica e essa se imprime sobre a sociedade e, de uma maneira, acho que já se delineou aqui até que ponto impede projetos autonomistas. As forças armadas não vão atuar, não precisam atuar. O poder judicial é o que, tenendo a sua policia, vai atuar legalmente para reprimir as protestas quando se façam indomeneáveis e não se podiam mudar. O governo de Cambiemos não vai mudar nesses quatro anos, nem nós queremos que cambie. Não queremos que cambie porque não queremos um governo ilegítimo. Mas, neste processo, efectivamente... E, além disso, o governo de Cambiemos realmente não está formado por grandes políticos. Me dizia qual é a herencia peronista e qual é a herencia radical. A herencia radical é de lo peor que quedou do radicalismo, e a herencia peronista são os marginais do peronismo. Não é algo importante, não têm líderes importantes. Insisto, e aqui o que houve, em todo caso, poderia ler como... O ciclo argentino, desenvolvimento industrial, limitam o sector externo por falta de divisas, ganam o governo por qualquer meio, os sectores exportadores, fazem um ciclo de desastres sociais, e os regímenes populares voltam. O que mudou é o mundo. E isto, sim, eu tenho medo. Tenho medo. Tenho medo de um governo nosso, nesse novo mundo. Porque se até agora, não tínhamos demasiadas possibilidades de governar, o governo kirchnerista, foi um governo nos margens do capital, sacando pedacitos ao capital, não mudando a relação de forças de classe social na Argentina. Isto vai estar muito mais limitado. Então, se tentou mudar o banco central, se tentou mudar a bicicleta financeira, todo o poder de capital financeiro, mas com poucos éxitos. Então, o problema é possível que se ganhe. Houve grande... Há na rua movilização popular permanente. Há desde que se caiu de governo e com Cristina estive a plaza de maio llena de gente, despidindo-la. Não é esse problema. O problema é como vamos a governar. Porque governando é que podemos chegar a perder boa parte de quem nos apoia por não poder governar. Essa é a pergunta que eu faço. Não porque... Digo... Aquilo de Gramsci, não? O pesimismo da inteligência, o optimismo da voluntade, não é que eu me vou ficar sentado. Não vou ficar sentado. Mas isso é o que vem de bem para investigar e ver como podemos sair. para ele. Graças, Romero. Graças, Romero. Graças, Romero. Agora, Ernesto. É bom fazer algum comentário sobre o caso de Argentina e após isso vou colocar alguma ideia sobre a situação de Brasil, se for possível. Quando eu falei da composição do PRO, fiz pensão de uma sociologia de quem são os integrantes. e nesse sentido, nos oito anos de governo local dentro da cidade de Buenos Aires, são identificadas essas cinco facções. Agora, quando eles passam a controlar o governo da província de Buenos Aires, mas sobretudo o governo nacional, fica evidente que tem que começar a procurar aliados para ocupar todos os cargos disponíveis. de fato, tem muitas áreas do Estado que só contaram com autoridades designadas no fevereiro, no março, pela falta de pessoal. Então, uma coisa é a pergunta sobre quem são eles. E outra pergunta é sobre que interesses eles defendem. Nesse sentido, fica claro que existe uma coalição de interesses que são defendidos pelo governo do PRO, claramente os interesses da mídia concentrada nesse sentido, o súbito final da lei de mídia é uma decisão transparente nesse sentido. Mas também, diria que dois ou três políticas novedosas na matéria econômica. Uma delas é a redução dos impostos que têm que pagar atividade minera, sobretudo a chamada mineria a selo aberto, que basicamente é extrativa. Acabou. Eles não têm que pagar impostos porque se fala que são geradores de empleo. mas também foram reduzidos os impostos que têm que pagar as exportações de cereais. Então, essas duas medidas são também muito claras a respeito dos beneficiários. A mesma coisa pode ser detectada como um dado que o Rodolfo colocou, que é quais são as pessoas que estão a cargo das políticas sectoriais. é um homem das corporações agrárias, o que controla o Ministério da Agricultura. É um homem que vem das petroleras, o que está a cargo do Ministério da Energia. Então, se os interesses são esses, os homens que têm a cargo, a tarefa, não necessariamente têm aquela identificação. Nesse sentido, tem muitos políticos e não homens de negócios. Aqueles homens e mulheres políticos vêm, o do peronismo, o pequenos partidos de direitos do radicalismo. que são pessoas que, acho que diramos alto, viraram do partido procurando maior sucesso. Não tanto por atração ideológica, mas por uma questão de achar que sua própria carreira teria mais viabilidade e mais sustentabilidade que nos seus partidos de origem. Finalmente, sobre a questão da atualidade do Brasil. A semana passada, a gente organizou uma mesa redonda como essa, precisamente sobre o golpe no Brasil, mas na minha universidade. E naquela ocasião, eu plantei uma sorte de comparação com alguma das avaliações que fizeram os chilenos após o 73. As leituras que eles fizeram dos 73, em boa medida, ficam condicionadas pelo lugar no qual eles exilaram. Uma coisa era olhar o golpe estando dentro do bloco soviético, como o caso dos exiliados do PC, e outra coisa eram os exilados na Suécia, na França, no México. Então, na leitura do PC, dos exilados do PC, o problema do governo da unidade popular foi que confiou na democracia burguesa, viu que o governo de esquerda foi naif respeito às regras do jogo, que confiou na possibilidade de que a classe dominante toleraria aquela marcha, aquela via chilena ao socialismo respeitando as regras. Então, a próxima oportunidade, segundo a leitura do PC, a marcha ao socialismo deveria ser muito mais rápida, muito mais acelerada e ir desconhecendo aquelas regras do jogo da democracia. Pelo contrário, a leitura que fizeram muitos homens do PC, que posteriormente ficaram integrados dentro da coalição democrática, a coalição dos partidos pela democracia, era a contrária. Segundo eles, a via ao socialismo no Chile teria sido demasiado rápida. E aquilo só conseguiu assustar demais, gerar medo demais entre possíveis aliados e, sobretudo, entre a classe dominante. Então, na sua leitura, a próxima vez que se tentaria a aventura do socialismo deveria ser feita como uma marcha mais devagar, como aquela que supostamente tem iniciado o Chile em 1990, que é uma marcha tão devagar que ninguém consegue perceber se o socialismo verdadeiramente fica mais perto do que quando começou. Então, eu me perguntava quanto daquela discussão pode ser traduzida para o Brasil, porque são escutados discursos no sentido de que o PT fez muito menos do que poderia ter feito, muito menos do que as esperanças sobre o seu governo e convidava a acreditar. Mas também somos conscientes, como colocou o Walter, de que o PT fez muitas das coisas pelas quais se rejeitava a possibilidade de chegar ao governo. Tem setores da classe dominante brasileira que fizeram excelentes negócios como o PT, mas não o toleram. Então, são as duas faces verdadeiras, o que não fez tudo o que podia ter feito, ou aquela que fez demais do que é tolerável para a classe dominante, mas também para o show político elitista brasileiro. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra então para o Sebastião, para fechar o nosso debate. Bom, fácil e difícil. Fácil porque eu poderia, enfim, simplesmente dar por encerrado o debate, dizendo que foi uma excelente ocasião e uma manhã muito proveitosa que nós tivemos. E difícil porque nós estamos cansados, eu não vou fazer isso, eu vou dizer uma palavra e tenho que falar muito pouco. Bom, eu quero dizer, primeiro que, enfim, eu concordo com muitas das coisas que foram apresentadas aqui, e eu, enfim, então não vou retomar, nem vou, digamos assim, me referir a questões específicas. Vou simplesmente enunciar hoje, boçar, um argumento que nos ajuda a, digamos assim, olhar para o futuro, digamos assim, com uma dose adicional de otimismo. Nós tivemos várias doses de otimismo aqui na nossa mesa, mas eu queria terminar acrescentando uma delas. E são as dificuldades do campo inimigo. Nós vimos aqui, já falamos de como esse campo é um campo estruturado, como esse campo tem um núcleo predominante e que pensa estrategicamente e que orienta ações. concordo inteiramente com a avaliação de que no coração deste bloco está o capital financeiro, não é o capital financeiro, não daria nem para falar de capital financeiro nacional, ele é internacionalizado, mas temos aqui bancos brasileiros que são muito importantes, não só no Brasil, são forças predominantes, são fundamentais na região e tem expressão até fora dela. Isso eu registro. Agora, eu registro também que esse bloco ou esse núcleo, ele não pode tudo. Se ele pudesse tudo, ele não precisava fazer as alianças que faz, enfim, alianças que vão desde o criminoso e indecoroso Eduardo Cunha até os não menos indecorosos pastores que se apresentam como donos da moral. Enfim, nada disso é inerente às figuras que são, digamos assim, os intelectuais orgânicos desse campo, mas eles são absolutamente indispensáveis. E aí foi um tema que nós discutimos ontem, que foi citado por uma pergunta a respeito do título e tal, direita. Hoje, nós temos e nos, enfim, nos defrontamos com um bloco de direita no país que, na sua imensa diversidade, ele se apresenta unido. Mas nós não podemos perder de vista que essa é uma unidade negativa. é uma unidade para remover, para uma presidência, para efetuar uma mudança de governo e assim por diante. A realização do golpe, naquele sentido mais amplo, que eu mencionei no início e que foi decomposto e detalhado pelo Walter, temos aí uma ampla, enfim, um amplo acordo, um amplo consenso na caracterização do que seja isso, a realização desse programa não vai contar a seu favor com o conjunto das forças que se uniram para derrubar o governo do PT. Nós vamos ter dissensões aí dentro e dissensões que passam, por exemplo, em relação às Forças Armadas. Não está absolutamente claro para mim, eu não estou convencido, de que as Forças Armadas, ainda que no seu conservadorismo, no seu compromisso com a ideia de preservar a ordem social, possam se mover nessa direção que é solicitada por esse projeto, que elas estejam satisfeitas com a política de desmontagem dos projetos mais caros às Forças Armadas, estou me referindo, por exemplo, ao submarino nuclear, ao acordo de cooperação militar com a França, etc., até mesmo o reequipamento da aeronáutica. Embora esses sejam elementos fundamentais do projeto e do programa do golpe que está sendo implementado. Então, nós temos aí um quadro muito contraditório, nós temos um quadro contraditório no campo, no nosso campo, e a questão da juventude eu achei interessantíssima, porque eu compreendo a preocupação do Walter, ou seja, não é possível abraçar todas as demandas e o discurso e se, digamos assim, se aproximar ou incorporar certos elementos, digamos assim, do senso comum de setores da juventude, que são libertários, anarquistas, anti-institucionais, autonomistas, etc., perdendo de vista que esses são segmentos, são setores em que há um amplo e talvez, diria até majoritário, espectro da juventude que não se reconhece, não se identifica com essas demandas. Então, esse é um problema. Não é que dizia o presidente Mal, as contradições no seio do povo. Enfim, as contradições no seio do povo são um elemento essencial do problema a ser resolvido. Agora, nós não podemos perder de vista, porém, algo que está no final do texto, do meu texto, sobre a esquerda. Não é que foi uma tentativa de, ao trabalhar a questão direita e esquerda do ponto de vista histórico, ver como ela, enfim, essa contraposição foi se redefinindo ao longo do tempo e foi incorporando elementos que não estavam presentes no período anterior. A questão do imperialismo, por exemplo, não era a questão da esquerda na Europa do século XIX. Pelo contrário, havia uma parcela muito grande da esquerda socialista que era favorável ao imperialismo e tal. Isso se incorpora mais tarde e por aí vai. É um dado da realidade que, na composição do campo de esquerda, hoje, no Brasil e no mundo, a defesa dos valores e das posições libertárias contra o preconceito, a defesa dos direitos homoafetivos, etc., é um elemento que é atacado pela direita e, enfim, e defendido no campo de cá, no nosso campo. E, desse ponto de vista, enfim, esse é o outro lado do problema. Enfim, independente do que cada um de nós, pessoalmente, possa pensar a respeito de cada uma dessas questões, de cada um de nós, esse é um dado da realidade e, na interlocução com a juventude e com a parte militante da juventude, digamos assim, esses são elementos da agenda que a gente tem que incorporar. É isso. Muito obrigado. Bom, nós chegamos ao final dessa nossa excelente jornada e, aliás, em tempo, cumprindo o nosso horário, é algo... Só me resta, então, em nome da Fundação Perseu Abramo, agradecer muitíssimo a todos os expositores pela qualidade do debate, creio que falo em nome de todos que nos assistiram, agradecer aos que nos assistiram presencialmente ou à distância e reiterar que, se o golpe é um processo, como disse o Sebastião, a resistência também é. E nós seguiremos, então, nessa luta, certos de que estamos do lado certo, fazendo a coisa certa. Muito obrigada.